Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos às 13 horas e 30 minutos do dia 14 de setembro, dou por aberto a audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o tema Situação dos Povos Tradicionais e Caixaras na Baía de Ilha Grande. Aproveito para agradecer à Câmara de Vereadores pela sessão do plenário. Agradecer à presença de todos que vieram para discutir esse tema tão importante e tão relegado a segundo, terceiro e quarto plano. Mas os que estão aqui sabem da sensibilidade e da importância desse tema, principalmente para quem mora na Baía de Ilha Grande. Quero chamar para compor a mesa o vereador Zé Augusto, presidente da Câmara, a pessoa de quem eu agradeço a sessão desse plenário. Gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Wagner Junqueira, secretário de Agricultura, Apicultura e Pesca. Senhora Marcela Almino, Cananeia, coordenação nacional dos Caixaras. Convido também o senhor Glauco Francisco de Azevedo, da Associação de Moradores. Gostaria de chamar também a senhora Vitória Uchoa, representante da Associação de Moradores também. Gostaria de chamar também a senhora Marilda, uma liderança quilombola. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e de todas. Formada a mesa, eu gostaria de pedir ao senhor Gustavo Berna, que é nosso coordenador da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e um dos organizadores dessa audiência pública, um dos mentores. Agradecer a Luciana também, Luciana Santiago, que trabalha com a gente, que nos ajuda, que tem residência também na ilha, que nos trouxe essa preocupação junto com outros moradores. com a avó da Vitória também, que está aqui presente. Ela foi lá. A Regina. A Ana Regina. A Ana Regina, que é essa figura alegre, fantástica, que representa bem o espírito do povo caissara. A senhora que esteve comigo lá em 2015, 2016, 2017, e não desistiu. Isso é importante. Ex-caissara. Ela ficou chateada comigo, quase bateu em mim. Mas depois... Ela ficou com raiva de mim. Mas a gente tem que aprender. Às vezes a gente usa uma figura de linguagem, uma expressão, e a gente aprende a importância das palavras. Minha mãe sempre dizia isso, que palavras têm muita importância, e a gente tem que dar valor a elas. Estou sempre aqui para aprender. Então, já, dona Regina, nossa conversa foi privada, mas aqui em público eu já te peço desculpas. E estou... Estamos juntos. Quero passar, então, a palavra ao senhor Gustavo Berna. Vou passar para que ele possa explicar os motivos. Ele é importante, porque é biólogo, é um técnico que ama o meio ambiente, que ama a Ilha Grande, que ama a Ilha da Ilha Grande. Está nessa discussão há muitos anos. Depois nós vamos passar para as autoridades, para todos que estão aqui, depois para a mesa. E, por fim, nós vamos abrir para a palavra dos moradores, das pessoas aqui presentes. Já solicito aquele rapaz ali, o Jefferson, aqueles que queiram fazer uso da palavra, para já fazer a inscrição, para que a gente possa chamar para falar. Mais uma vez, agradecendo a Câmara de Vereadores, a pessoa do vereador Zé Augusto, presidente da Câmara, que tem relação com o tema, que demonstrou essa preocupação, que foi convidar as pessoas que conhecem a importância, que conhecem do tema. Nós queremos uma solução, nós queremos saber os problemas, porque são, pela relação, não são poucos as questões que precisam ser resolvidas. E a gente precisa de um prazo para resolver. O que a gente precisa agora é que as soluções aconteçam. Então, nós somamos, na Comissão de Defesa do Meio Ambiente, nós somamos a Câmara de Vereadores, ao seu mandato, para, juntos, porque sozinho ninguém consegue nada, para que juntos a gente possa chegar a um bom termo. Doutor Gustavo Berna. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, e dizer que eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Eu fui procurado no gabinete de deputado André Lazzaroni, onde eu coordeno a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, por duas caissárias, a Regina e a Vitória, que me trouxeram problemas de políticas públicas, problemas comuns dos povos tradicionais, dos quilombolas, dos indígenas, dos caissaras, dos pescadores, que não acontecem só aqui na Baía de Ilha Grande, é um problema nacional. Um problema que começa desde a falta das necessidades básicas, como energia elétrica, esgoto, gerenciamento de resíduos, transporte para a escola, escola, saúde, problemas básicos. E vão até coisas muito mais graves. Em resumo, o meu sentimento, depois de ter conhecido a Praia Grande de Palmas, Provetá, Bananal, Abraão, e muitos outros lugares da Ilha Grande, de Paraty também, é que o problema, deputado, vai muito além dessas necessidades básicas que primeiro vieram nos reclamar. O problema não é o presente, o presente é obrigação. O deputado aqui vai com certeza cobrar, a Prefeitura, o INEA, os órgãos públicos de responsabilidade, porque tem que cumprir, vocês são contribuintes. O problema é o futuro. O que mais me tocou, nas comunidades tradicionais, foi a falta de perspectiva de futuro dos jovens caissárias, dos jovens pescadores e quilombolas. Eu vejo só duas opções hoje em dia para os jovens dessas comunidades. ou se preparam para ir buscar seu sustento e sua vida fora, ou entram para o subemprego e até para a criminalidade. Viver uma vida feliz e plena? Nem pensar. Alguns até são empreendedores, tentam montar um restaurante, uma pequena pousada, um ecoturismo, mas tudo com muita dificuldade, sem ajuda, sem treinamento, sem recurso, sem crédito. Mas a maioria não. A maioria é pai, é filho, neto, de pais e avós que não tiveram educação também, não tiveram acesso à escola, à saúde. Então, que tipo de educação essas gerações anteriores poderiam dar a esses jovens que se encontram na tal geração Y ou Z, com iPhones, com internet, com o consumo batendo a porta, como o jovem hoje deve se comportar? Como ele deve viver? Então, a falta da perspectiva é o que mais me tocou. E eu acho que esse é o grande produto dessa audiência. discutir, claro, as demandas justas da energia elétrica, do saneamento básico, da gestão de resíduos, que está completamente abandonada, mas também discutir projetos para o futuro. Inclusive, hoje, tem duas apresentações, uma do Glauco e uma do Zaganelli, que, inclusive, convido, tomo a liberdade, deputado, de convidá-lo à mesa, Zaganelli, por gentileza, que depois vai fazer uma apresentação sobre projetos para o futuro. Projetos que podem ser o norte e o começo da mudança. Certo? Então, deputado, eu termino essa minha fala agradecendo mais uma vez a sua oportunidade, parabenizando o senhor e o vereador, presidente da Câmara, José Augusto, que nos deu todo o apoio, a sua equipe, que está de parabéns, que foi implacável em fazer essa audiência acontecer, e pedir que todo mundo pense na hora de fazer as suas falas, de trazer os problemas e também sugerir as soluções. muito obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Vou passar a palavra agora, Gustavo. para a sua fala. Deve. O meu espaço é seu, vereador. Essa palavra, então, ao vereador José Augusto, presidente da Casa. Bem, senhoras e senhores, deputado, boa tarde, vocês que estão nos assistindo quando nós estamos ao vivo pela TV Câmara, eu fiquei muito feliz com o tema dessa audiência pública, por isso que me prontifiquei a ajudar o deputado nessa questão de fazer os convites, de poder, espero que todos tenham sido convidados, que foi esse o intuito. desde que eu entrei aqui nessa casa, eu venho buscando discussões daqueles que realmente precisam. E, infelizmente, o que a gente vem assistindo com os povos tradicionais, com os povos caissaras, é o total desrespeito com a nossa história, porque esses povos, muito mais do que pessoas, representam uma história. E todo município tem a sua história, mas a nossa é muito forte. Nós temos a maior tribo indígena do estado do Rio de Janeiro, nós temos um quilombo importantíssimo que é o quilombo do Bracuí, que, inclusive, não é, fico triste, que não é muito visto aqui pelos órgãos públicos da nossa cidade, mas em qualquer lugar do Brasil que você fala do quilombo do Bracuí, pela luta deles, não só por eles, mas por todos, de todos os demais quilombos, eles estão sempre lá presentes, em todos que podem, são reconhecidos. E aqui, infelizmente, hoje que nós assistimos, são as terras do quilombo do Bracuí, depois de anos e anos, deputado, eles ainda brigando para poder ter ali a propriedade. Então, isso é uma falta de respeito total, nós temos uma dívida de gratidão e nós estamos pagando com que forma? Qual é a forma que a gente está pagando? Então, eu posso falar por mim, com muito respeito, com muito trabalho, a dona Marilda está aqui, a minha primeira homenagem como vereador nessa casa, muito honrado, eu dei para a dona Marilda, aqui nessa, nesse mesmo plenário, e nós temos que discutir sim, como eu falei, a questão do quilombo, como eu falei da questão da tribo indígena, de que adianta nós termos a maior tribo indígena do estado do Rio de Janeiro e os nossos índios ficarem na rua do comércio ali vendendo palmito, como se fossem, desculpa a palavra, mas como se fossem mendigos. É assim que eles ficam. Nós temos que fazer um trabalho diferente, nós temos que fazer o turista ir até lá em cima para ver a história deles, para poder comprar o que tiver que comprar lá em cima, mas não comprar só um palmito que sai da natureza, não comprar também aquele seu cocar, fazer com que o índio possa ter uma vida como realmente tem que ter num local que respeita a sua história. Nós estamos esquecendo a história do nosso município. Eu sou muito novo, mas Angra, o nosso principal pilar da economia na nossa cidade foi a pesca. E hoje, filho de pescador, neto de pescador, nem para o comércio está indo porque a gente está numa crise danada, mas era para o comércio que estava indo porque a pesca não estava andando. Nós somos uma cidade onde Itajaí não sabia nem o que era uma rede, a gente já estava aqui dando aula de pesca, hoje Itajaí é uma potência e Angra dos Reis não tem nem o seu cais, tem um cais público aqui, deputado, que não tem nenhum ponto de água para o pescador botar dentro do seu barco, nenhum ponto de luz para ele poder fazer o que tem que fazer e um banheiro muito ruim. Nós temos o nosso porto que Itajaí é uma potência, nem existia, a gente já tinha o nosso porto, o nosso porto está morrendo. Então, aqui está morrendo tudo, mas eu acho que o mais importante é que a história a gente não pode deixar morrer e eu tenho certeza que nós somos pessoas batalhadoras como está aqui, todas as pessoas de Palmas, como está aqui a dona Marilda, como estão as demais lideranças e pessoas como o senhor lá na LERJ, que está olhando por essas pessoas, por essa história e pode ter certeza que o que o senhor precisar com relação a isso vai ter sempre o meu aval. nós temos que sim lutar para que esses povos tenham o respeito e a admiração e todo o trabalho em prol deles, que é uma coisa, que é uma dívida que nós temos, mas nós temos que ir além, nós temos que fazer a questão da qualificação também das pessoas, ir até lá dentro, ver a questão da área rural, que está até aqui, o nosso secretário de Agricultura e Pesca, que é meu amigo, Wagner, mas que a gente tem sim que fazer uma cobrança um pouco maior, tem a parte da área rural que nós estamos sem, com problema no agrônomo, com problema dos tratores, das estradas vicinais que pegam bastante dos povos tradicionais e a questão da Ilha Grande. Nós não podemos olhar a Ilha Grande só para o Abraão, tenho o maior carinho pelo Abraão. Agora, eu vou para terminar a minha fala, falar, deputado, o que eu digo sempre aqui, se tiver bom para o morador, vai estar bom para o turista. Então, se a gente tem que se preocupar primeiro com o morador e principalmente com aqueles que já estão aqui há muitos e muitos anos, que são os povos tradicionais e os caissaras. Uma boa tarde a todos e uma excelente audiência. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Quero agradecer também aqui o senhor Pedro Hugo Fernandes Teixeira, delegado da Capitania do Esporte na Marinha do Brasil. Muito obrigado pela presença nessa audiência pública. Convidar também para a mesa a senhora Amanda, Associação de Moradores de Matariz, Leandro, Conselho da Escola do Abraão. Alexandre. Desculpa, é Alexandre, eu li Leandro, mas é Alexandre e Amanda. O senhor Jadson também do Foro de Comunidades Tradicionais de Paraty. Carlos Rodrigues, Superintendente de Patrimônio da União do Rio de Janeiro, aqui presente também, convidando para fazer parte da mesa. A senhora Ana Carolina Magalhães, da Prefeitura Municipal de Angra, e Ana Clara, representante das crianças de Ilha Grande, da ilha. Ana Clara. Ana Clara ali, cadê a Ana Clara? Ah, tem duas, Luciano. Duas Ana Claras? As duas. Bota as duas aqui, representando as crianças da Ilha Grande, o futuro. Não vai dar jeito aqui. Pode chamar o senhor Júlio da aldeia também. Cadê o Júlio? Ele fala lá, pô. Se juntar todas as tribos que nós temos fora de Angra, não dá metade da nossa vida. Estamos lá, meus filhos. É mesmo? O dia que o senhor puder ir, o senhor vai ficar encantado de conhecer nós. É trígico com oca, com casa de reza, com um barato. Muito bom, o senhor Júlio, o senhor Júlio, secretário de Pesca. Passar a palavra ao senhor Wagner Junqueira, secretário de Pesca. Boa tarde a todos, ao nosso deputado Lazzarone, ao nosso presidente da Casa José Augusto, cumprimento a mesa e a todos os presentes. Estamos aqui hoje para poder ouvi-los e procurar somar esforços para atender a demanda de todos. Eu sei que os desafios são muitos para o município e para as comunidades. As situações que hoje se apresentam, elas vêm de muito tempo. É um somatório de erros e acertos. E chegamos a esse momento em busca de encontrar soluções para as demandas atuais e para, como muito bem disse o nosso presidente da Casa, encontrar solução futura para os nossos jovens, quilombolas, indígenas e caissaras. Estamos aqui, então, para poder ouvi-los e, durante a sessão, dar a nossa contribuição. Muito obrigado. Jamar o senhor Zaganelli para fazer a sua apresentação. Após a apresentação do senhor Zaganelli, nós vamos passar a palavra para a mesa e abrir a palavra para todos. Senhor Zaganelli. Eu queria... Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Zaganelli, eu moro em Angra há 40 anos e estou radicado aqui há muitos anos. Trabalhei na Petrobras durante 30 anos como engenheiro e servi como vereador nessa casa durante dois mandatos e saí da política há 22 anos e fizemos e fizemos alguma coisa com a minha equipe e uma das coisas que a gente fez e continua fazendo é o Instituto de Eco-desenvolvimento da Baía da Ilha Grande. eu sou um apaixonado pelo mar de Angra pela Baía da Ilha Grande e há 27 anos a gente procura trabalhar em prol dessa maravilha da natureza que é a nossa Baía da Ilha Grande. Angra e Paraty não pode de jeito nenhum deixar a nossa Baía ser poluída como aconteceu no Rio de Janeiro. Então nós temos lições história testemunho do que que é o abandono de uma preciosidade como uma Baía da Guanabara que hoje não vale nada é só esgoto esgoto e esgoto. E essa oportunidade que nós temos hoje aqui de falar e de apresentar uma proposta na linha de ação que o doutor Gustavo falou a nossa proposta é a educação. Eu cresci numa favela lá no Espírito Santo minha casa teve a luz elétrica energia elétrica depois dos 15 anos e eu vivi e vivenciei isso né mas meus pais sempre falaram que só tinha uma maneira da gente ser visível no nosso país é ser é estudar 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 e estudar e isso a gente conseguiu eu me formei engenheiro em 1972 vim pra Angra em 78 e nunca parei de estudar hoje a gente tem trabalhado em algumas empresas né e é o que eu falo sempre pra todo mundo que trabalha comigo nunca deixe o comodismo tomar conta da sua vida nunca deixe é a os obstáculos da vida tomar conta de você você tem que superar isso todos os dias então quando o negócio tá bom e você acha que tá bom você tem que parar e pensar poxa mas pode ser ótimo pode ser excelente então é assim que eu procuro viver né e eu gostaria de convidar o doutor Renan Ribeiro e Silva que é diretor do Instituto de Eco Desenvolvimento da Bahia da Ilha Grande que vai me ajudar a fazer a palestra que eu vou apresentar pra vocês a nossa palestra é apresentação de uma universidade do mar aqui na região da Costa Verde e por que que eu tô chamando o Renan pra me ajudar porque o Renan é o testemunho vivo do que nós no Instituto fazemos há 27 anos o Renan entrou lá no Instituto como estagiário e foi crescendo e hoje ele é o responsável pelo Instituto eu sou o presidente mas quem manda é ele porque eu já tô há muitos anos nesse negócio e a gente tem que criar os sucessores da vida foi assim que o doutor o Gustavo falou aqui falou muito bem né então nós não temos que pensar no hoje nós temos que pensar no futuro e é exatamente isso que nós fazemos há 27 anos então gostaria que os senhores conhecessem primeiro o que que é o Instituto de Eco-desenvolvimento da Baía da Ilha Grande e depois que o Renan apresentar o Instituto eu vou apresentar o nosso projeto da Universidade tá bom então Renan por favor bom boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer tá agradecer a todos agradecer pela oportunidade de estar hoje aqui podendo falar sobre o Instituto é o Instituto que pra mim é a minha vida tá eu sou angrense precisei sair daqui pra estudar né fiz biologia graças ao ao IEDBIG eu tive a oportunidade de voltar e me instalar na minha cidade e conseguir trabalhar numa coisa que eu sou apaixonado que é o mar que é a biologia marinha e ajudar né de alguma forma né com a preservação aqui da nossa Baía tá então eu vou dar início aqui a nossa apresentação tá falando sobre sobre o IEDBIG tá bom deixa eu só ver aqui pra funcionar aqui tem como se passar aí por favor aqui acho que não tá funcionando Renato testou bom então vamos lá o IEDBIG é o Instituto de Eco-desenvolvimento da Baía da Ilha Grande tá ele foi fundado em em 14 de março de 1991 desde sua fundação tá até hoje o IEDBIG ele vem atuando nas áreas educacional área área ambiental área social educacional e científico tá e científico é dentro do IEDBIG o principal produto é o projeto Pomar tá o projeto Pomar ele foi fundado em 1994 e vem atuando dentro dessas áreas com o desenvolvimento do projeto Pomar a gente foi feito um estudo aqui na nossa Bahia tá e foi identificado uma espécie uma espécie de molusco né bivalve que é a vieira que é a nossa vieira né que é a Nodpecten e foi feito um levantamento e que essa espécie ela né estava ameaçada né por conta de ser uma uma espécie um organismo muito saboroso ter um alto valor comercial né então resolveu trabalhar o instituto em cima da recuperação dessa espécie e a partir de então começou né no laboratório de larvicultura de molusco do IEDBIG é a produzir essa semente as sementes dessa vieira com qual objetivo repovoar a Bahia da Ilha Grande né e com isso acabar com essa ameaça e também fomentar a maricultura não só principalmente na Bahia da Ilha Grande mas em todo o nosso litoral né e e e com isso né desde que o projeto teve o início até os dias de hoje a gente já teve uma produção aí de mais de 64 milhões de sementes tá fazendo uma linha do tempo né em 1991 a gente teve a criação do instituto em 1994 surgiu o projeto POMAR que é o projeto o projeto de repovoamento marinho né em 2004 foi quando teve início os primeiros estudos e levantamento de custo para poder realizar a criação da Universidade do Mar que o Zaganelli vai apresentar daqui a pouco tá e em 2018 foi quando foram realizados esse ano no caso né os primeiros estudos em relação a licenciamento né e a produção do novo projeto que é o projeto de peixes ornamentais que a gente está dando início esse ano tá bom para a produção das vieiras né das sementes das vieiras a gente ela é feita em algumas etapas tá a primeira etapa ela é a etapa de engorda de reprodutores que são as matrizes então as matrizes elas ficam nas fazendas marinhas né engordam são transportadas para o nosso laboratório lá na vila da Petrobras e aí a gente segue algumas etapas desova larvicultura fixação envio para o mar tá 30 dias dentro do laboratório essa larva está pronta para ir para o mar e aí mais uns 20 dias a gente tem a produção da semente tá então desde da desova que é realizada no laboratório até essa semente atingir o tamanho de 1 centímetro a gente leva 70 dias e aí ela já está pronta para poder repovoar a Baía da Ilha Grande ultimamente os repovoamentos a gente tem feito em parceria com o pessoal do ICMBio nas ilhas para poder garantir que essas espécies se mantenham preservadas e também esse período aí de 70 dias desde a desova para poder estar povoando as fazendas marinhas como eu falei já foram produzidas 64 milhões de sementes durante esses 27 anos e a gente tem trabalhado em média distribuindo por ano 1 milhão e meio de sementes para as fazendas marinhas então isso representa aqui para os maricultores uma fonte de renda excelente e a pessoa tem a condição de estar trabalhando na ilha numa atividade que é ecologicamente correta e está sendo uma grande fonte de renda porque a demanda pela vieira é muito grande bom para você poder fazer a instalação de uma fazenda marinha alguns parâmetros precisam ser levados em consideração o primeiro deles é a qualidade da água então a gente obrigatoriamente a gente precisa da nossa baía preservada com uma boa qualidade de água para a gente poder instalar ali uma fazenda e garantir com que a vieira tenha um crescimento adequado e aí a gente entra num outro ponto se a vieira precisa de água boa e se ela é um filtrador a gente utiliza a vieira como um bioindicador então a gente consegue através das fazendas marinhas controlar a qualidade da água do mar se tem alguma coisa errada na água alguma poluição seja ela qual for seja desde metais pesadas bactérias enfim a vieira poluição mesmo de esgoto a vieira ela vai estar filtrando e vai estar acumulando isso então através das análises da vieira que seja uma simples análise visual você já consegue saber se tem alguma coisa acontecendo de errado com aquela água ou não então é esse é um outro ponto muito importante com a colaboração da proteção da Baía da Elha Grande e além dessa parte da qualidade da água a gente tem a parte legal onde a gente precisa obedecer a legislação vigente INEA Ministério da Pesca para poder estar colocando as fazendas de forma adequada aqui nós nós temos dois exemplos de espinhéis que podem compor uma fazenda marinha espinhéis de superfície onde as boias ficam expostas ou espinhéis de meia água onde as boias não aparecem as boias ficam em torno de 8 metros de profundidade e o período de engorda desde que o maricultor coloca a semente na água com 1 centímetro até ela atingir 7 centímetros e meio a 8 centímetros aqui na Baía da Elha Grande vai ser em torno de 1 ano e meio a 2 anos para que esse produto esteja pronto para poder ser consumido e ser comercializado e finalmente em relação aos peixes ornamentais esse ano surgiu a ideia da gente estar trabalhando também nesse ramo então qual foi a primeira coisa que foi feita primeiramente foi feito um estudo para ver a parte legal a parte de licenciamento junto ao INEA junto ao IBAMA junto ao Ministério da Pesca que já foi feito e posteriormente a isso definição das espécies então a gente está trabalhando com três três ideias a primeira fazer o levantamento de espécies que são sobre exploradas espécies nativas aqui da nossa região então com isso a gente tem a intenção de desenvolver tecnologias de cultivo em laboratório ou seja de reprodução então pegar espécies que estejam ameaçadas por exemplo o cavalo marinho por exemplo o neon o opo estognato são peixes nativos que são sobre explorados então a gente tem como intenção reproduzir em laboratório para poder recuperar essas espécies em um ambiente natural e também espécies que tenham interesse comercial que sejam produzidas e que sejam ofertadas de maneira totalmente legal a gente pretende com isso colaborar com a diminuição do tráfego desses organismos então ele fez a pergunta aqui se é só água salgada a princípio os estudos começaram com água salgada mas a gente pode estender isso para água doce sem problema nenhum a ideia é colaborar com a preservação então esse foi um breve resumo das atividades que o instituto vem fazendo ao longo dos anos eu me sinto muito honrado de trabalhar lá e a gente busca sempre a questão de estar trabalhando para a gente de estar trabalhando com responsabilidade buscando preservar sempre o meio ambiente e colaborar com o desenvolvimento sustentável da nossa região então eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar falando e agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente lá do instituto o Zaganelli para dar continuidade na apresentação muito obrigado há uns 10 anos atrás o Renan não conseguia falar em público ele era muito tímido hoje já está falando com desenvoltura isso é muito bacana e sem gaguejar bacana demais bom por que que a nossa palestra falou do do instituto né porque na apresentação de uma universidade do mar todo mundo entende que só professores phds podem ter capacidade de trabalhar numa universidade a nossa proposta é um pouco diferente nós queremos uma universidade do mar onde o garoto a criança ela vai começar a estudar desde da da creche até se formar evidentemente que não vai dar para fazer isso de uma vez só mas em conversa com com o deputado André e com o doutor Gustavo no futuro a ideia é essa pessoas crianças ir para uma um lugar onde tem uma creche vai passando para o primeiro grau para o segundo grau fazer a parte técnica entrar na universidade sair formado e trabalhar naquela área que ele está desenvolvendo então é um conceito diferente de universidade e o instituto se sente capacitado a trabalhar nisso por quê primeiro porque nós ao longo desses 27 anos que nós trabalhamos nós fizemos convênios com várias universidades do país e do exterior nós fizemos convênios com a universidade de Maryland nos Estados Unidos a universidade de Manhattan na Alemanha de Freiburg na Alemanha na universidade do oriente da Venezuela trabalhamos com técnicos cubanos com técnicos chilenos temos convênio com a universidade do Chile Coquimbo que é uma potência nessa área e todas as universidades nacionais inclusive ontem eu já vou até falar para não esquecer eu vou ler aqui um e-mail que eu recebi ontem prezado doutor Zaganelli vimos como diretor do núcleo de estudo em biomassa e gerenciamento de água a NAB manifestar o apoio a criação da universidade do mar na região da Costa Verde a universidade federal fluminense tem grupos de reconhecida competência em ciência do mar que poderão se envolver nesta universidade professor Raimundo Damasceno isso é apenas um o início nós do instituto trabalhamos com todas as universidades a gente ao longo desses 27 anos a gente conseguiu desenvolver alguns projetos muito interessantes com as universidades então graças a isso a gente acredita que ter condições de fazer essa universidade funcionar mas vamos lá a universidade do mar bom como foi dito aqui o único laboratório no Brasil que produz a vieira o Coquille Sanjac que é o nosso laboratório graças ao Ed Big só nós no Brasil temos isso então como se fala que tem uma vieira Santa Catarina no sul na lagoa lá no norte no nordeste ela sai de Angra dos Reis os filhotinhos e se espalham por todo o país como esse projeto ele foi pioneiro a gente ficou muito preocupado isso em 1990 eu sou engenheiro mecânico de petróleo cara me envolvi num projeto de biologia marinha então foi um desafio gigantesco para mim entender isso mas graças ao apoio das universidades do Brasil e do exterior a gente conseguiu resolver esse problema né e a gente sabia que teria que fazer protocolos de de operação desse desse animal né naquela época o Jonas que está aqui presente morador pescador da Ilha Grande da Jipoia nós estamos aí na Baía da Ilha Grande para descobrir qual é o animal que a gente queria a gente sabia que queria trabalhar num projeto no mar mas não sabia qual é o animal e o Jonas mergulhou e trouxe um coquilho sanjá que é uma vieira e o professor chileno do professor Uribe que estava conosco falou nossa esse animal está em extinção no mundo isso é uma raridade ter uma espécie dessa e a gente provou depois o animal a vieira e caramba nós falamos assim poxa está aqui a nossa o que nós vamos trabalhar vamos salvar o animal da extinção vamos colocar no mercado nacional um produto de altíssima qualidade e quem já comeu vieira sabe que é um prato fantástico e maravilhoso como o Renan falou também ele também serve para fazer o monitoramento da água da qualidade da água isso porque que isso é importante Angra e Paraty vive de que? de turismo e só turista virão a Angra se a Baía da Ila Grande tiver boa com a qualidade de água boa se ela não tiver uma qualidade boa não tem turista Paraty principalmente morre porque 80% do seu orçamento é turismo então esse animal como foi falado apesar de ter um chamado de coquilho sanjac que é o nome francês ele é nativo da costa brasileira né e a gente como já foi dito a gente firmou vários convênios com as universidades do Brasil e do exterior um deles a gente trabalha até hoje com a Fiocruz toda vez que a gente tem algum problema a gente recorre a Fiocruz e os técnicos da Fiocruz nos dão um suporte maravilhoso né trabalhamos também com o centro de pesquisa da Petrobras nas plataformas de petróleo identificando o efluente que é descartado das plataformas e como eu falei nós trouxemos o técnico do Chile o Uribe e nós temos um convênio com a Universidade do Chile desde 1992 muita gente aqui não era nem nascida ainda não bom aí veio o primeiro desafio né como fazer desenvolver um trabalho que ninguém conhecia nenhuma universidade sabia trabalhar com coquilho e sanjaca com a vieira com essa espécie e a gente também não tinha recurso nós somos uma ONG a gente também não tem recurso para fazer pesquisa desenvolvimento então o que que nós fizemos nós bolamos uma relação ganha ganha o que que é isso os alunos os professores as empresas queriam desenvolver trabalho nessa nessa área nós no instituto dávamos todas as condições de facilidade para que eles pudessem fazer suas suas monografias suas teses de mestrado e doutorado e no final o aluno o professor ganhava realizava o seu desejo que era a tese e nós do instituto ganhávamos o conhecimento daquela daquele trabalho que foi feito em pesquisa então com isso nós resolvemos um problema que a maioria das empresas de pioneiros no Brasil tem que é de desenvolver um trabalho técnico específico para fazer pesquisa então a gente fez isso sem gastar dinheiro nenhum e ao longo desse tempo o que que aconteceu então o que que aconteceu foram desenvolvidos ao longo desses anos vários projetos vários trabalhos científicos nessa área pode passar não é foi não vai ser canalizado eu não preciso desculpar não isso aí é China a sua a sua a sua indagação é importante eu acho que a gente pode seguir eu gostaria de ter mais cinco minutos posso ter cinco minutos pode posso cinco minutos então nós desenvolvemos um projeto da universidade e que no primeiro andar do prédio vai ser construído um laboratório para moluscos e um laboratório para peixe no segundo andar vai ser treze salas de aula para que totalizam trezentos e doze alunos por turno se a gente conseguir três turnos são novecentos e trinta e seis alunos que vão estudar vão ter vai ter um canal de televisão né que a gente consegue com a NET porque eu também trabalho na NET lá em Paraty e a nossa universidade vai ter um canal de TV para fazer todo o desenvolvimento gravação de todas as aulas e trabalho científico os alunos vão estudar no segundo andar a parte teórica e no primeiro andar eles vão desenvolver a parte prática então aí tem um prédio no nesse volta por favor nessa área aí que é uma área de cinquenta mil metros quadrados nós vamos ter a universidade e algumas casas para de apoio para os professores pode passar pode passar aí tem a planta do laboratório pode passar pode passar o projeto ele vai ter energia solar né o terceiro andar placas fotovoltaicas né pode passar então a área total do terreno é cinquenta mil metros quadrados área total da universidade em torno de dez mil né vai ter laboratório de análise de água laboratório multiuso para os alunos pode passar a placa fotovoltaica que eu falei uma área de produção de tv com estúdio composto por ciclograma e croma uma equipe uma biblioteca estacionamento para 300 carros pode passar por favor a parte de de apoio pode passar os recursos virão de mensalidades de alguns alunos uma parte foi convidado com o doutor eu gostava que o governo do estado da assembleia legislativa vai bancar os filhos dos pescadores e quilombolas índio a comunidade em geral para que o aluno pobre possa estudar numa universidade ponta com que nós vamos fazer né pode passar então são vários nós do instituto temos um convênio com a eletronuclear uma compensação ambiental também é uma fonte de renda que a universidade vai desenvolver pode passar podemos desenvolver cursos de biologia marinha oceanografia auditoria gestão ambiental e outros que a gente na época discutir com a comunidade e achar interessante e a gente aprova finalmente nossos agradecimentos ao deputado André Lazzarone pela gentileza de acolher a nossa solicitação e tornar realidade uma universidade que eu reputo de grande importância para a nossa cidade obrigado o doutor Olimpo Faisol que é um sócio fundador do instituto que nos acolheu em 1990 e fundamos um instituto uma pessoa de alto gabarito que tem nos ajudado bastante ao longo desses anos a Petrobras e a Transpetro que nós estamos localizados lá na Transpetro aos meus familiares a equipe de trabalhos e amigos que sempre apoiaram o instituto aos maricultores de todo o país o ICMBio e o IBAMA prefeituras de Angra dos Reis e Paraty universidades o Jornal Eco da Ilha Grande e demais instituições que valorizam o trabalho do instituto a Câmara de Vereadores que permitiu a apresentação dessa audiência pública a todos os presentes a todos vocês agradecemos a presença e a Eletro Nuclear um especial agradecimento porque ela tem nos ajudado desde 1994 e é uma honra muito grande trabalhar com a eletronuclear ao longo desses anos apesar da gente saber da grave dificuldade financeira que ela passa ela nunca deixou de apoiar o nosso instituto a doutora Denise Santana que é a coordenadora de assuntos socioambiental que liberou agora mais 840 mil para um ano e ao presidente da eletronuclear doutor Leonal muito obrigado boa tarde obrigado sr. Vermelho mudando um pouco a dinâmica eu vou passar a palavra para a Vitória depois eu vou passar para o Glauco e aí eu vou passando para a mesa e eu ainda não recebi do Jefferson as inscrições então eu vou alguém que queira falar está ali o Jefferson nós vamos abrir também para o público para que a gente possa dar uma dinâmica aqui e focar no tema da audiência pública está ali o Jefferson passar a palavra então para a Vitória depois para o Glauco depois para a mesa para que a gente possa focar aqui no tema Boa tarde gente meu nome é Vitória sou de Praia Grande das Palmas no momento representante da associação de moradores eu não tenho muita experiência com nada disso mas por ser caissara e nativa de lá eu sei dos problemas e bom a gente está um pouco nervosa tem tem bastante gente que está aqui que vai poder falar sobre o que eu também gostaria o que eu vou falar e o pessoal tem tem bastante ideia é bom sobre Palmas que nós não temos energia desde que foi colocada a energia na Ilha Grande Palmas não recebeu tanto Palmas como Aventureira e Parnaioca e hoje em dia a gente sofre com isso que é uma dificuldade tremenda não sei quem estaria aqui para poder dar resposta sobre isso sobre energia e falar sobre a questão do barco da escola que foi tirado nós temos lá dois barcos que é tanto para para o município quanto para o estado mas foi tirado e está todo mundo misturado agora alunos do estado junto com o do município uma lutação e atrapalhando até o horário das crianças bom é uma série de problemas não sei se daria tempo para falar tudo aqui e se eu teria respostas também depois tem a questão do barco da saúde que a gente lá tem caiçares que não tem como se locomover até o Abraão que é onde tem um posto da saúde e a gente recebia esse barco com os agentes que iam cuidar dessas pessoas e hoje em dia a gente não tem mais tem que pagar para alguém para poder e é uma dificuldade total e a questão do nosso cais que está completamente feio lá o cais e a ponte que é o acesso que a gente tem a ponte que é do Abraão para Palmas que está quebrado quando a maré enche ninguém consegue passar os moradores que às vezes não tem como vir de bote porque o mata ruim tem que passar com mercadoria lá com água na cintura e o cais que a gente já entrou em contato o senhor da secretaria Wagner ele esteve lá falando que a gente iria ter a reforma do cais o cais que é onde desce o barco da escola os moradores com compra está quebrado e nós não tivemos resposta até agora gente eu eu estou um pouco nervosa você não está nervosa você está ótima mas é isso e agradecer a todos que eu procurei ajuda e me receberam falei que eu não tenho experiência com isso estão todos aqui para falar é um pouco de tudo e é isso gente a vitória depois aí a gente dá uma vitória se você não fala que estava nervosa ninguém ia saber do fundo do meu coração foi muito bem acho que vocalizou aí as questões que você vive no seu dia a dia só para pontuar quem quem nos procurou para que essa audiência pública fosse realizada foi a vitória esteve lá com a sua avó dona Regina nos procurou através da Luciana então isso aqui na verdade a gente entrou nessa luta a seu pedido a pedido da sua avó e vamos até o final agora passar a palavra para o Glauco cadê o Glauco bora Glauco levanta nem achei que fosse você rapaz fala ali o microfone é teu passar a palavra ao Glauco depois nós vamos passar a palavra para a mesa quem quiser fazer uso da palavra também Glauco boa tarde pessoal é um prazer estar aqui perto de vocês e também muito emocionado a gente vem reclamar de muitas coisas que estão acontecendo na Praia de Palmas e já que a Praia de Palmas nunca teve uma associação agora tem duas melhor de tudo a força dobra e é e muito nervoso é queríamos saber por que o colégio de Aruera acabou queremos saber por que o caso de Palmas não é legalizado e nós fazemos redivigação e não funciona queremos saber por que os e-mails enviados para a Capitania dos Portos não são respondidos por denúncias eles têm gravado isso comandante tá e queremos saber também por que a energia elétrica não está constando que vai para nós uma data certa e a forma de como está eu tenho um slide se a data se a energia elétrica não vier correta nós temos uns mais de uma usina hidrelétrica que é vendida agora que inclusive está até homologada pela Enel se for possível nós colocaremos e com nossos próprios esforços só isso acho que o que é que eu estou vou pedir para as autoridades pode sentar aqui pedir para as autoridades que são aqui presidente, secretário representando a prefeitura depois e anotando as questões para depois poder responder a questão do Cais que eu acho que é uma é uma solução sua a Enel mandou uma uma carta dizendo que não poderia vir mas mandou falando aqui sobre os seus investimentos que a reforma do trecho emergencial de aproximadamente 15 quilômetros está com a licença aprovada está com previsão de início das obras em novembro deste ano reforma dos demais trechos de aproximadamente 45 quilômetros processo foi aberto no INEA está aguardando o acordo judicial grupo gerador de Abraão em processo de seção do terreno pelo governo do estado grupo gerador de Provetar projeto em elaboração e sistema fotovoltaica da Praia da Ventureira em andamento no INEA Parnaioca processo de estudo qualquer questionamento eles também estão dispostos a responder eles colocaram aqui vamos fazer mais questionamentos a Enel já solicito ao Gustavo que marque acho que poderíamos montar uma comissão que a grande questão sempre foi discutida dentro do nosso nas nossas conversas além da saúde da escola mas a grande questão sempre foi a questão da energia então a gente pode montar um grupo de trabalho e ir conversar chamar a presidência bem claro bem transparente para que a gente possa cobrar nosso papel aqui é de cobrar então passar a palavra aqui para a mesa quem quiser fazer uso da palavra acho que era importante às vezes a pessoa não quer falar só estaria representando pode falar pode daí mesmo só apertar o botão ok alô fazer uma apresentação quem for falar é importante estar sendo televisionado meu nome é Alexandra eu sou representante da comunidade no conselho escolar da escola que atende essa comunidade toda o pessoal lembrou bem aí no começo Ilha Grande não é só Abraão mas só temos nesse caso essa comunidade toda só tem a escola do Abraão e assim é muita coisa é muita coisa é aterrorizante então eu fiz um texto para que eu não corro risco de esquecer nada constatando que a falta de um diálogo efetivo entre os órgãos governamentais e as comunidades tradicionais e caissaras gera um maior impacto ambiental que a existência da eletronuclear T-BIG estalheiros e desenvolvimento insustentável do turismo na região dois anos atrás eu iniciei uma espécie de cruzada em prol do acesso a uma educação de qualidade na Ilha Grande eu sou historiadora mulher de pescador e mãe de dois filhos badecos que estudam em escola pública para quem não sabe badeco é como se reconhecem os nativos da ilha são pessoas de coração aberto pés no chão e possuidores de uma antiga sabedoria ancestral que conseguiu gerir sustentavelmente seus territórios ao longo dos últimos 500 anos desde o tal descobrimento do Brasil o que para mim pareceu mais uma invasão mas esse é outro assunto o fato é que esse saber tradicional é reconhecido pela nossa constituição federal e estadual ambas normativas asseguram que essas comunidades devem ser sempre consultadas e seus saberes preservados no entanto depois de estudar essa dinâmica nos últimos 20 anos sob diversas perspectivas primeiro como uma pós-graduanda que veio de fora mergulhando mais e mais até me transformar numa cidadã que não aguentava mais assistir ao descaso a exclusão social e a marginalização desse mosaico de populações tradicionais que abriga nossa região certo dia cansada de ir às reuniões onde o fracasso dos alunos era atribuído a ausência de envolvimento dos pais e mães na rotina escolar dos seus filhos resolvi agitar um pouco as coisas e criei um grupo no whatsapp com pessoas que poderiam unir forças para transformar aquele cenário de alunos desestimulados o foco era praticar a doação para ensinar os outros a também agirem assim a também serem abertos prestativos e solidários uns com os outros doando com franqueza aquilo que dispõe e que pode ser distribuído sem fazer falta mas ao longo do caminho descobri que há uma grande separação entre os vares envolvidos na questão o que inviabiliza a utilização do que a princípio deveria estar assegurado por lei e deveria estar aberto e disponível tem sido muito difícil e imagino que já tenha sofrido cada um dos badecos presentes nessa audiência mas vamos aos fatos décadas atrás uma reforma feita pelo poder público criou uma divisão entre o ensino médio que a partir de então passou a ser responsabilidade do estado e o ensino fundamental que passou a ser responsabilidade do município como todos os atos que vem de cima sem consulta a comunidade essa reforma causou um problema em nossa ilha isso aconteceu porque normalmente eles mandavam os alunos do antigo segundo grau para a escola mais próxima e os alunos do fundamental de lá eram mandados para outra escola na verdade houve apenas uma troca de alunos com isso o ministério da educação pretendia criar ambientes pedagógicos distintos necessários ao desenvolvimento de cada faixa etária lindo no entanto para a nossa comunidade essa prática não funcionou em muitas comunidades tínhamos apenas uma escola na vila do abraão por exemplo esse prédio foi desde então compartilhado entre as duas escolas a escola municipal Brigadeiro Nóbrega e o colégio estadual Brigadeiro Nóbrega como a comunidade era pequena e pacata conseguiu-se adaptar a falta de instalações para desenvolver ambientes pedagógicos diferenciados mas com espaço físico a lista de opções ficou evidentemente menor honrando a tradição de uma comunidade caissara a comunidade se adaptou as aulas de educação física na quadra pública fora da escola reuniões de pais no corredor merendas diferentes preparadas na mesma cozinha equipamentos de ar-condicionado cuja rede elétrica não dá conta a lista é enorme e até enchentes a escola já enfrentou inclusive uma delas ainda esse ano com o crescimento vertiginoso do número de moradores todos sabemos a situação tem se agravado paulatinamente a ponto de não dispor de salas de aulas suficientes para abrigar toda a demanda da comunidade que é composta por alunos de diversas praias da região entre elas a praia de Palmas outro ponto importantíssimo outro grave evento ocorrido foi o fechamento das escolas que haviam pela ilha sob as justificativas de que se não tem alunos os suficientes e que não compensa manter a escola aberta gente educação é investimento não é gasto o pessoal ainda não se ligou disso a escola da Arueira formou várias gerações de badecos mas foi fechada e hoje está abandonada vale salientar que hoje em dia os alunos vão para a vila do Abraão em transporte compartilhado com os alunos do estado o que vem acarretando diversas inconformidades com a legislação pertinente tendo inclusive já sido denunciadas ao ministério público por diversas vezes só um exemplo para vocês existe uma criança que acorda às 5 da manhã ela pega o barco às 6 da manhã chega na escola às 7 e 15 e fica sentada sem fazer nada ou fazendo coisa errada até às 8 quando começa a aula se essa criança tiver muita sorte e todos os professores aparecerem todo o quadro estiver completo ele vai sair ao meio dia e vai esperar até uma hora para o barco poder sair porque ele tem que aguardar o pessoal do estado então ele vai chegar em casa tipo duas três horas só que acontece que ele não dá essa sorte o meu filho essa semana ele teve duas aulas no máximo por dia hoje ele saiu às 7 e meia da manhã para ir para a escola e voltou às 9 horas da manhã cabeça vazia oficina do diabo outro ponto importante a salientar é que a falta de servidores na escola é um dos fatores que nos impede de oferecer acesso a uma educação de qualidade no momento nossa escola carece de assistente de direção secretário escolar auxiliar de biblioteca pedagoga professores mediadores e auxiliares de serviços gerais é normal por exemplo passar um ano sem o professor de espanhol e de educação artística a escola em decisão unilateral da equipe técnico-pedagógica colocou à disposição e a secretaria de educação não encaminhou outro profissional e ao que tudo indica nem vai encaminhar a justificativa que eu recebi é que só são obrigados a dar uma língua então já que tem inglês deixa de espanhol para lá já estamos há mais de um ano lutando por livros didáticos de inglês uma disciplina tão importante para dar autonomia e dedicação ao turismo e não temos previsão de solução se quer xerocar o material didático é possível já que toner também pode faltar no início eu me perguntava por que a comunidade não se engajava mais porém com o tempo eu entendi que estão todos tão voltados para a sua própria sobrevivência que não sobra tempo no entanto para aqueles que tinham tempo o que faltava era fé de tanto serem excluídos chegaram à conclusão de que não adiantava questionar como esperar que o servidor de uma escola cumpra a determinação do seu conselho escolar se a própria secretaria de educação não cumpre a deliberação do conselho municipal de educação assim o famoso lema da secretaria municipal de educação gestão democrática valorização dos profissionais e qualidade social da educação passou a ser ficção parecendo mais uma afronta ou um deboche propõe a democracia na gestão mas se fazemos uma sugestão para um calendário diferenciado para a ilha grande durante o carnaval por exemplo eles recusam dizem que somos diferenciados mas não agem como tal sobre valorização do profissional nem vou comentar porque um profissional que para de trabalhar porque o salário está atrasado dois meses e durante quatro meses não consegue negociar ah não esse cara não é valorizado qualidade social da educação é muito bonita no papel mas a realidade é que os alunos não se interessam pelo conteúdo será que não devemos educar para preservar a nossa cultura não serão os alunos partes do meio ambiente pelo menos é o que diz a resolução CONAMA 306 de 2002 meio ambiente é o conjunto de condições leis influência e interações de ordem física química biológica social cultural e urbanística que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas ainda sobre o desinteresse dos alunos por que culpabilizar a eles ou aos responsáveis ao invés de se perguntar o porquê o que eles pensam o que eles querem alguém ouve o que as crianças falam mas alguém vai falar que a comunidade mudou e tem uma imensa gama que vem de fora por acaso quantidade limitada de habitantes da Bahia que vieram para aqui trabalhar não são caissaras ou pescadores também dizem que devemos mantê-los em seus territórios mas a especulação imobiliária e a falta de oportunidade nos afasta do seu modo de vida e aí vem alguém que deseja privatizar a ilha grande e diz que não tem mais população na região caissara é sério enfim durante anos deixamos o problema crescer a um ponto crítico e precisamos de soluções urgentes todos sonhamos com uma escola que caminhe no sentido de eliminar os obstáculos ao acesso à educação e isso remete não só a questões relacionadas a falta de salas de aulas para atender a demanda da lista de espera já que essa é a única escola da localidade mas também a espaços apropriados ao desenvolvimento do trabalho pedagógico tais como biblioteca laboratório quadra de esporte auditório no mínimo isso sem falar em uma área de lazer para a integração dos alunos e espaço para atividades lúdicas da educação infantil contudo o que estamos nesse momento querendo articular é um compromisso dos componentes dessa mesa e das secretarias estadual e municipal de educação para criarmos um grupo permanente de trabalho e agir de maneira a transformar a escola e para adequá-las aos novos tempos e ajudar a preservar a cultura caissara eu gostaria de passar para o senhor doutor André Lazzarone para que o senhor tente criar uma união que a gente consiga juntar secretaria municipal de educação secretaria estadual de educação na mesma mesa para que fique claro de uma vez por todas de quem é a responsabilidade por aquela escola daquela comunidade me desculpa porque eu falei demais deixando muito obrigado acho que as suas palavras resumem bem assim não falou demais não falou o que era necessário falar acho que é importante e essa visão da união entre estado e município é o que a gente mais precisa no Brasil definir deixar bem claro qual é a responsabilidade dos entes da federação com a responsabilidade da união com a responsabilidade dos estados dos municípios hoje está uma existe uma 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 bagunça uma zona com a confusão na nossa cabeça e a gente que tem informação se confunde imagina quem não tem informação eu tinha anotado aqui os nomes eu tinha uma anotação mas vou passar a palavra aqui da tem alguém da mesa que vai fazer outra palavra eu sou Marilda porque tem um pessoal que tem que sair às quatro me parece três e pouco a gente vai ter que acabar dona Marilda desculpa por causa da barca eu acho que tem uma questão da barca que vai partir e tem passar a palavra da dona Marilda muito bem vinda só me desculpe você na sua hora de falar porque eu tive que falar isso mas é porque foi só para pontuar eu sou Marilda de Souza Francisco sou lá do quilombo Santa Rita do Bracuí e eu vou focar mais na área da preservação mesmo somos da Bahia da Ilha Grande apesar que da gente ser do quilombo mas fazemos parte de toda essa demarcação aqui de Angra dos Reis Paraty Mangaratiba eu quero deixar público aqui que penso assim poder público demorou muito para olhar para nós as comunidades tradicionais o que mais foi abraçado durante esses tempos as pessoas de grandes fortunas e a gente ficou esquecido então precisou ter muita união ter muita força ter muita briga para poder sermos olhados e agora não tardia tardio mas tem que ter um começo e graças a Deus está voltando esse olhar para esse povo angrense paratiense né de toda essa área que compreende a bacia da ilha grande por que como dizia minha mãe toda água corre para o mar e com essa água pode ir coisas que não boas se a gente não olhar para também os rios as cachoeiras que muitas estão cercando por descaso de algumas pessoas do meio ambiente ou do poder público não sei de onde porque as pessoas constroem na beira das cachoeiras as pessoas jogam todos os detritos nos rios hoje passei na Japoíba e olhei o rio da Japoíba gente que tristeza nós somos uns assassinos ser humano é assassino a gente mata os rios a gente mata as cachoeiras a gente mata o meio ambiente todo e é desse meio ambiente que a gente precisa hoje vejo um moço falando ali na vieira no cavalo marinho mas se continuarmos aterrando os mangues porque hoje a Angra dos Reis tem mais de 70% dos mangues aterrados pelos grandes latifundiários né estou mentindo gente não né tudo é liberado para quem vem fazer um hotel gente liberaram para construir um condomínio na beira do rio Bracui hoje estava até falando para ela aqui você olha ah mas tem que proteger 300 não 30 metros não protege gente porque as pessoas vão lá e vão aplicando um troço lá nas árvores se você olha por cima as árvores estão secando árvores as árvores estão secando porque liberaram né para construir lá na beira do rio Bracui perto da ponte só olhar lá de cima e ali também é um grande perigo porque nós que moramos ali conhecemos o problema é terra podre com a qualquer uma enchente aquele condomínio desce porque ali a água quando vem desbarranca tudo vai levando então vai ser mais um problema para a nossa cidade eu vou dizer a verdade eu sou uma defensora da cidade não muito assim mas eu gosto muito de Angra dos Reis quando teve o plebiscito para separar Angra dos Reis teve aquele ia ser Ulisses Guimarães parece o outro município eu fui uma que fui contra fizemos muitas reuniões para que Angra não fosse separada e hoje nós também não queremos ser separado de Angra nós as comunidades tradicionais é que estamos aí e os moradores às vezes a gente só fala assim comunidades tradicionais mas tem os moradores também que não são tradicionais que vieram depois morar por amar Angra dos Reis por gostar de Angra dos Reis também estão nessa briga para que Angra dos Reis seja protegida por quê? ah, mas tem que ter desenvolvimento tem lógico que tem né mas tem que ter desenvolvimento com sustentabilidade e proteção de todas as nossas áreas praias nós fomos muito afastados dos nossos lazeres como praias né dos nossos meios de pegar alimentação nos mar no mar né porque nós apesar de sermos negros lá do quilombo a gente pegava muito as coisas do mar para se alimentar e hoje os que não estão aterrados pelos grandes condomínios estão poluídos porque não houve esse olhar que as cachoeiras os rios levam os problemas também para o mar se não tiver uma proteção boa cavalo marinho nenhum vai viver aí vai ter que fazer mesmo cavalo marinho de feito dentro de casa né dentro do laboratório né coisa que isso é feita pela própria natureza porque se não meu filho acabou o berçário né dos peixes de Angra dos Reis por isso Angra dos Reis está ficando para trás enquanto outros municípios outros lugares estão avançando porque quem protege o mar de Angra dos Reis é a bacia da Ilha Grande é toda essa área verde se acabar essa área verde acabou a cachoeira e com certeza não vai ter como a gente proteger a nossa bacia da Ilha Grande e eu quero parabenizar ao povo aí da Ilha Grande nossos amigos nossos companheiros Caissara é isso aí vamos em frente da Bacheco né nossos amigos Bacheco é isso aí vamos formar luta mesmo e força para que a gente seja ouvido e além de tudo proteger o ser humano né é isso aí obrigado obrigado Marilda boa tarde a todos e a todas cumprimentar quem está aqui na mesa né eu sou Marcela sou Caissara da Praia do Sono do município de Paraty estou aqui hoje representando a secretaria executiva né do Fórum de Comunidades Tradicionais e também a Coordenação Nacional de Comunidades Caissaras é falar acho que é importante falar um pouco o que é o Fórum de Comunidades Tradicionais para quem ainda não conhece né que é um movimento social que une essas três etnias indígenas quilombolas e caissaras de Angra dos Reis Paraty e Ubatuba a luta do Fórum de Comunidades Tradicionais começou em 2006 2007 quando se consolidou o movimento né foi a partir da criação da política nacional nacional de povos e comunidades tradicionais o decreto 6040 de 2007 e a convenção 69 da OIT também da década de 80 né que já vem são políticas que vem já trazendo esse reconhecimento para as comunidades tradicionais e os direitos previstos em leis né falar que a gente enquanto Fórum de Comunidades Tradicionais se uniu devido né ao que a gente sofria aos conflitos que a gente estava sofrendo com especulação imobiliária ações de grileiros em comunidades caissaras principalmente os grandes empreendimentos as unidades de conservação que chegou no nosso território espremendo as comunidades tradicionais e limitando a forma de ser de viver de fazer cultura né agricultura pesca artesanato e essas comunidades elas vivem disso isso é a raiz delas né então a gente se uniu começou a ocupar vários espaços para poder falar da nossa luta né e garantir também os nossos direitos e exatamente isso que a Vitória colocou aqui é o que a maioria das comunidades tradicionais aqui da região sofre e a nossa luta é justamente por essas coisas né acesso a energia elétrica na Praia do Sono graças a Deus a gente conseguiu foi a primeira comunidade lá da costeira de Paraty a conseguir o acesso a energia elétrica porque a gente correu muito atrás disso tivemos que ir a Brasília várias vezes para poder conquistar né e hoje em Paraty recentemente outras comunidades conseguiram acesso a energia é um avanço uma pena que em Ilha Grande ainda não conseguiram avançar nessa questão é a questão da escola também as comunidades tradicionais elas geralmente não tem o ensino adequado e de qualidade geralmente é até o primeiro segmento e a gente vê isso em todos os lugares o que dificulta um monte de coisa principalmente para os caissaras que trabalham com turismo que trabalham com embarcações várias delas estão tentando tirar carteira de marítima para a ESEP para turismo e pesca também e elas não conseguem avançar nisso porque não tem o estudo que a capitania que a marinha exige que é até o sexto ano e muitos caissaras que trabalham com isso que tem o conhecimento do mar não conseguem fazer provas para poder ter a habilitação devido a isso então pedir também uma sensibilidade para que a gente possa ver o caminho adequado que essas comunidades possam ter um tratamento diferenciado para poder ter essa habilitação a saúde também que é um descaso todas as comunidades postos de saúde a maioria das comunidades tradicionais tanto Angra dos Reis quanto Paraty não tem posto de saúde na comunidade a segurança está muito preocupante porque as comunidades tradicionais elas estão sofrendo muito com a violência o tráfico está na cidade mas também está indo para a costeira também está indo para dentro das comunidades isso assusta a gente assusta as comunidades a gente vê que isso não contribui em nada e precisamos ver de que forma que a gente pode tratar desse assunto lixo e saneamento muito menos a gente não vê inclusive nas aldeias indígenas aqui de Paraty e de Angra e de Paraty a gente conseguiu pelo fórum de comunidades tradicionais junto com a organização dos indígenas ir ao ministério público e conseguimos que a eletronuclear fizesse o saneamento no molde de saneamento ecológico nas aldeias infelizmente isso não está dando continuidade o ministério público forçou eles começaram e não terminaram está parado até hoje não conseguiram terminar nem o da aldeia Sapucai que foi a primeira aldeia que eles começaram então dizer também que a gente enquanto comunidade tradicional a gente é engolido pelos grandes empreendimentos como a dona Marilda já colocou aqui na nossa região tem usina nuclear tem exploração de petróleo tem grandes condomínios que tiram o nosso direito de ir e vir que como a dona Marilda falou a terra mangue constrói em lugares irregulares e eles não são multados e as comunidades tradicionais às vezes saem para pescar ou para trabalhar com turismo dentro da comunidade ou no mar onde sempre trabalharam e são multadas então a gente precisa também ver de que forma que a gente consegue garantir que essas comunidades continuem pescando continuem fazendo suas roças sem que elas sejam multadas o turismo de massa ele também engole muito a comunidade atrapalha no desenvolvimento da cidade e a questão do turismo e da unidade de conservação ela acaba trazendo a privatização para o nosso território e a gente é contra a privatização das nossas terras Ilha Grande estava passando por esse problema ainda está e várias outras unidades de conservação querendo privatizar e esse não é o caminho que nós comunidades tradicionais estamos buscando falar que tudo isso que acontece no nosso território esses grandes empreendimentos eles não não seguem conforme a lei manda porque a convenção 69 da OIT prevê que todo grande empreendimento feito num território ele tem que ter a consulta livre prévia informada e as comunidades tradicionais nunca tiveram consulta nenhuma nem livre muito menos prévia e muito menos fomos informados em relação a esses empreendimentos isso é um direito que a gente tem importante que as comunidades presentes aqui saibam disso qualquer empreendimento que seja feito nas suas comunidades a gente tem esse direito de ouvir de dizer se a gente quer ou não esse empreendimento no nosso território e a gente enquanto fórum de comunidades tradicionais a gente aponta soluções para isso porque as comunidades elas vivem ali no dia a dia então elas sabem qual que são as saídas para a gente poder ter um desenvolvimento sustentável dentro das comunidades e a gente trabalha com as nossas bandeiras de luta que a gente vem buscando tem algumas espalhadas por aí agroecologia o saneamento ecológico está sendo feito hoje na Praia do Sono as aldeias estão pedindo várias comunidades querem saneamento e não tem essa oportunidade então a gente está pedindo saneamento ecológico agroecologia que tenha uma valorização em relação às roças ao modo de viver dessas comunidades que a educação ela seja diferenciada conforme a amiga aqui colocou a gente tem o direito de educação mas que ela seja também trabalhada junto com a comunidade para saber o que que essa comunidade precisa porque não são todas iguais a gente precisa olhar de forma diferente para cada uma delas conforme a especificidade que cada comunidade tem e essa luta que a gente enquanto fórum de comunidades tradicionais vem travando por esses direitos básicos que são essas políticas públicas que não chegam para o nosso território essa luta ela vem no sentido de fazer luta pelo direito à permanência no território porque como a nossa amiga aqui falou quando não tem educação a gente tem que sair para estudar fora quando não tem emprego ou subemprego dentro da comunidade a gente tem que sair para trabalhar fora e tudo isso afasta a gente da nossa raiz da nossa cultura e a gente tem o direito de ter essas políticas públicas dentro do nosso território então a gente vê que falta muito a valorização o fomento da cultura da agricultura do turismo de base comunitária que seja feito pela comunidade que gere autonomia para a comunidade é uma pena que a gente viu aqui hoje pela manhã um projeto interessante mas que tomou muito tempo daqui a pouco a gente já tem que entregar aqui a fala e muitos dos companheiros que estão presentes que eu sei que gostariam de falar que tem muito a contribuir e dizer que os projetos que vêm prontos eles não contribuem muito com as comunidades tradicionais porque o que a gente quer é construção coletiva a gente precisa ser ouvido a gente precisa ter uma participação as coisas tem que ser mais participativas porque construindo junto a gente tem menos chance de errar quando o projeto ele vem pronto a maioria das vezes não dá certo então a gente precisa achar essas soluções quem sabe o que a gente precisa é quem vive no dia a dia então precisamos ouvir mais a audiência pública serve para isso para ouvir o que a gente tem para colocar e infelizmente a gente tem pouco tempo espero que todos consigam colocar aqui o que tem a dizer para a gente poder construir uma solução um encaminhamento junto que seja efetivo também registrar que é uma pena que não esteja presente o Ministério Público Federal que é um dos órgãos muito importantes para cobrar para que os nossos encaminhamentos sejam realmente levados à frente e eu acho que é isso gente é colocar a importância de ouvir essas comunidades a gente busca regularização fundiária para os territórios caissaras para a demarcação das terras indígenas titulação das terras quilombolas e lembrar que a gente está num momento político então a gente vê diversos interesses interesses políticos sociais ambientais e interesses econômicos também então colocar aqui que o nosso interesse enquanto comunidade tradicional ele tem que ser ouvido e tem que ser maior do que o interesse político porque a questão aqui que está sendo colocada ela nada mais é do que obrigação de fato dos deputados de fazer o dever deles que é ouvir e fazer com que as coisas caminhem da forma que a população quer que a sociedade quer então só pedir para que a gente consiga sair daqui hoje com algum encaminhamento efetivo para essa comunidade de Palmas principalmente porque a gente sabe que foi articulada essa audiência com a comunidade de Palmas parabéns para a Associação de Moradores de Palmas que conseguiu organizar e chegar até aqui junto com a LERJ e é isso parabenizar esse momento que bom que estamos aqui que estamos sendo ouvidos e agradecer por esse espaço obrigado Marcela nosso objetivo não é finalizar na audiência pública não a gente depois da audiência pública nós vamos para formação de um grupo de trabalho para começar a agir porque são problemas pontuais que precisam de uma atuação pontual quando fala a questão das cachoeiras a questão das florestas isso é uma questão que a gente vive no nosso país infelizmente não cuidamos bem dos nossos rios das nossas lagoas e a dona Marilda tem toda a razão temos que estar falando com certeza temos que estar cobrando das autoridades públicas sempre essas soluções quero chamar a senhora Alexandra que também está já foi? já falou? não é Amanda não, Amanda Regina e Bruna que tem inscritos aqui para falar não sei se então, Amanda vai Amanda está funcionando esse? está boa tarde meu nome é Amanda eu sou moradora eu sou moradora da praia de Matariz aqui na Ilha Grande faço parte também do fórum contra a privatização da Baía da Ilha Grande que foi um coletivo que foi formado alguns anos atrás por várias instituições da Ilha Grande e aqui do continente e naquele momento nossa motivação para a união desse fórum foi um projeto que foi imposto na verdade pelo governo do estado do Rio que era de um projeto de uma PPP para a gestão da Ilha Grande das unidades de conservação felizmente nós fomos bem sucedidos na luta conseguimos de alguma forma mostrar a inconsistência do projeto que estava sendo proposto mas enfim bom o que eu quero dizer é que hoje não é nenhuma novidade mas eu acho que isso precisa ser dito e dito novamente porque por mais que a gente repita essas considerações elas são pouco consideradas a Baía da Ilha Grande é uma região de um grande valor eu acho que essa questão é inquestionável a riqueza ambiental a biodiversidade desse lugar a riqueza arquitetônica do patrimônio arquitetônico e sobretudo a cultura viva e essa cultura ela foi construída pelas populações que aqui estiveram desde sempre em grande parte pelas populações tradicionais pelos caissários que construíram um modo de vida integrado a esse ambiente e se hoje a gente tem um ambiente preservado um ambiente rico como esse aqui da Baía da Ilha Grande a gente deve muito isso aos caissários que mantiveram uma relação de equilíbrio com esse meio e se a gente valoriza tanto esse local esse lugar esse paraíso a gente tem que também cuidar das pessoas que estão nesses lugares e que foram responsáveis durante todos esses anos por cuidar desse lugar hoje a Baía da Ilha Grande é um território que é muito cobiçado a gente sabe disso e as pessoas que moram nesses lugares nesse território são pessoas que vivem constantemente uma ameaça que às vezes é simbólica às vezes é sutil só que às vezes é muito é muito contundente e até violenta e essas comunidades essas populações que vivem aqui nessas comunidades elas a todo tempo elas estão sendo tensionadas por ameaças externas de forma que elas não conseguem desenvolver o seu modo de vida não conseguem desenvolver as suas dinâmicas próprias de vida que é a partir da sua cultura e essas tensões e essas pressões elas se manifestam de muitas formas quem aqui é conselheiro de unidades de conservação sabe todas as pressões que são feitas para que haja uma flexibilização das leis ambientais para que possam ser construídos empreendimentos imobiliários e turísticos olha se tensionamento vem do próprio Estado um exemplo disso é a proposta da PPP da Ilha Grande que pretendia privatizar a gestão da Ilha Grande uma coisa que no meu ponto de vista é até inconstitucional esse tensionamento também vem às vezes com a criminalização do modo de vida caissária há bem pouco tempo atrás se não me engano no final do ano passado a comunidade de Tarituba e da Ilha do Araújo sofreu com com uma operação de alguns órgãos ambientais em que de uma forma muito aleatória aprenderam a petrechos e redes de pesca então assim pescadores artesanais que tem dificuldade tem dificultado muito seu modo de vida enquanto às vezes a gente vê aí grandes grandes barcos da indústria tendo livre acesso e fazendo uma pesca muitas vezes predatória esse tensionamento também vem às vezes pela restrição até de circulação na nossa própria no nosso próprio lugar de moradia a Marcela pode até me me confirmar os moradores do sono do sono tem restrição de de circulação ali no seu trajeto cidade comunidade por conta do condomínio Laranjeiras esse é um exemplo que é conhecido por todos na praia na ilha grande por exemplo na praia de freguesia de Santana a gente também tem um caso ali de esvaziamento de uma comunidade por conta de um grupo que existe ali que chegou em algum momento alguns anos atrás chegou inclusive até impedir o acesso à igreja a igreja lá da freguesia de Santana é uma igreja antiga que inclusive está em processo de tombamento pelo IFAM inclusive a escola de lá foi desativada então existe um movimento de esvaziamento às vezes de algumas comunidades para que os empreendimentos possam se alojar ali nesse lugar enfim então assim são ameaças constantes que a gente vive a todo momento e para dar conta de tudo isso que no meu modo de vista da minha perspectiva são questões estruturais não existe milagre tem que ter trabalho e esse trabalho vem a partir de um planejamento de uma análise e sobretudo de uma gestão democrática do território na época que a gente estava atuando de uma forma mais intensa eu falo o fórum quanto a privatização da Bahia da Ilha Grande a gente se fez o seguinte questionamento bom conseguimos até o momento agora barrar a PPP mas daqui a um ou dois anos vai vir uma outra ameaça porque a Ilha Grande é um território cobiçado o que que a gente pode fazer efetivamente para proteger as populações da Ilha Grande o que que pode ser feito a gente precisa fortalecer essas pessoas a gente precisa fortalecer as dinâmicas locais a gente precisa fortalecer essas potências locais né e isso e um dos caminhos que a gente enxerga para que isso seja feito é a partir de um plano comunitário né é claro que a gente tem questões emergenciais e pontuais a tratar mas se a gente não tem uma visão abrangente um plano de futuro a gente vai continuar sempre querendo tentando apagar apagar fogo apagar incêndio então eu acho que é muito necessário a gente pensar num plano numa agenda pactuada eu falo aqui para a Ilha Grande porque é o meu lugar onde moro mas eu eu acho que isso vale também para a Bahia da Ilha Grande é e isso tem que ser feito repito de forma democrática e de forma comunitária porque eu acho que por melhor que intencionados que sejam os gestores eles não vivem um cotidiano da comunidade e não conhecem profundidade a complexidade daquele território então a participação ativa com o protagonismo da população local é fundamental para a construção de um plano comunitário para Ilha Grande e que a gente consiga trabalhar de forma sistemática nesse plano porque senão vem projeto daqui vem projeto dali e enfim a gente não chega a nenhum lugar assim de forma aleatória eu quero só dar um exemplo aqui do como às vezes as atuação do Estado sem essa participação democrática pode pode causar às vezes alguns efeitos danosos a gente tem lá na Ilha Grande em Arassatiba por exemplo um sistema de saneamento que foi proposto pelo Estado a partir de um modelo convencional e que não levou em conta as especificidades locais então esse sistema se demonstrou ineficiente então assim existe às vezes um gasto de dinheiro público mas faltou ali uma coisa essencial que foi uma construção coletiva de um projeto que no caso ali não não houve e para terminar eu queria destacar o seguinte que hoje a gente fala muito do turismo como uma uma atividade econômica importante para a Baía da Ilha Grande para a Ilha Grande o turismo de fato é mas ele não é o único caminho eu acho que a gente fala de forma obsessiva em relação ao turismo e se a gente se se prende a um único modelo de desenvolvimento o resultado é esse que a gente está tendo que é uma sobre uma sobre exploração de uma única atividade a Baía da Ilha Grande é um território muito rico que tem muitas muitas potências e eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de inteligência para esse território para conseguir identificar essas potências e desenvolvê-las e repito isso tem que ser feito a partir de um plano comunitário a partir de uma gestão democrática em 2009 foi publicada a Quinha dos Reis a lei 2088 que é a lei que dispõe sobre as diretrizes territoriais da Ilha Grande ela foi construída no contexto do plano diretor foi construída de forma democrática e se essa lei tivesse saído do papel hoje a Ilha Grande estaria em um outro patamar com certeza é isso quero agradecer parabenizar a comunidade de Palmas por trazer por provocar esse debate esse espaço e quero pedir desculpas que daqui a pouco eu vou sair mas enfim tem um barco e se eu não pegar esse barco só amanhã e é isso Obrigado Amanda essa palavra para o Júlio Nand Carudio boa tarde a todos eu sou Júlio sou da aldeia indígenas de Bracui daqui de Angra faço parte do fórum das comunidades tradicionais sou um articulador daqui de Angra primeiramente agradecer o Tchondaria guerreira que acho que colou tudo isso nessas que estamos aqui então queria primeiramente falar dos jovens assim porque hoje a gente vê que os jovens das comunidades tradicionais estão sendo massacrados pelos pelos que têm o dinheiro pelo essa estrutura de falta dessa estrutura para dentro das comunidades tradicionais e hoje a gente está discutindo uma educação melhor para todos seja indígenas seja quilombolas seja indica e sara para que o governo o governo municipal estadual federal tenha olhado por nós por nosso lado o lado das populações tradicionais que defende os nossos jovens que defende o direito dos jovens de estudar melhor para suas comunidades e hoje a gente está lutando pela educação melhor para os povos indígenas para dentro do estado do Rio de Janeiro nossa educação indígena para o jovem eu não gostaria de dizer mas é um precário não tem material didático para dentro e ainda é um colégio estadual do Rio de Janeiro não é uma escola é um colégio mas a gente não tem nenhum didático específico para para a população indígena ou para a população tradicionais que vivem o retorno de Angra dos Reis que a gente fala de Angra e hoje eu ouvi muito nessas nessas reuniões que eu vou eu me apresento eu sou de Angra e todo mundo fala de Angra é uma cidade de ricos que ele fala mas principalmente quando eles vêm na realidade aqui é o outro e a outra que é de luta isso que eu queria falar um pouquinho de luta um pouquinho não de luta de todos hoje aquela que estão defendendo seu território aquele que está mais na frente defendendo seu território defendendo seu direito defendendo direito de todos das populações tradicionais estão sendo ameaçados estão sendo mortos estão sendo assassinados pelos capitais do capitalismo isso que acontece no nosso mundo o mundo de Juruá o mundo de Nhandeva no mundo dos indígenas isso que acontece e a outra que eu também eu tenho medo de estar aqui defendendo o direito por ser muitas vezes eu levo também ameaça de morte por estar defendendo direito de todos e eu queria falar de proteção ambiental nos territórios tradicionais quem são quem somos quem são os como é que fala protetores de meio ambiente é nós vocês que moram nas comunidades tradicionais vocês do seu conhecimento tradicional que ainda por esse conhecimento que ainda seus territórios nosso território ainda está em pé o mar onde pesca comunidades caissárias que tiram seus sustentos da mar e nós indígenas quilombolas que vivem na mata atlântica ainda temos a mata onde temos recursos naturais mas está sendo ameaçada pelos grandes empreendimentos que chegam em nosso território e os governos municipais estão de olho só no pirapiré que chamamos de dinheiro e nós população tradicionais nós pensamos outro modelo de viver ter saúde melhor ter nosso alimento tradicionais que pegamos peixe onde tiramos da mata um remédio tradicional do nosso conhecimento isso a nossa luta é essa nossa proteção de comunidade tradicional esse sentido nós não pensamos em dinheiro só pensamos vida melhor a educação melhor para a população indígena população tradicionais quilombola de caissara e outros que estão como é que fala na cidade como é que é felipe peri como é que fala é isso que estão aí lutando pelo seu direito para seu reconhecimento mas o poder público não olha para nós não olha o nosso nosso lado né e hoje é da aldeia dos povos indígenas porque que nós as mulheres as crianças estão na cidade hoje vendendo seu artesanato eu mesmo fico muito triste ver os parentes na cidade vendendo na rua o seu artesanato tirando seu sustento da cidade para levar alguma coisa para a aldeia porque que eles estão aqui porque nós não temos condições de estar na aldeia nós temos que sair da aldeia para a cidade buscar o nosso alimento levar algumas coisas para a aldeia porque é o turismo que vem para a cidade de Angra do Rei é barrado para subir para a aldeia porque não sei de que forma esses dias vieram do Rio um ônibus para subir para a aldeia e chegando aqui em Angra não barrou esses ônibus para que não soubesse essa não sei de que qual pensamento e outro lado que vem da cidade da aldeia para a cidade e o pessoal já fala o que o índio está fazendo e por que a mulher indígena está fazendo as crianças de jovens estão vindo para a cidade fazer o que na cidade é porque nós não temos condições de estar lá na aldeia esperando o recurso chegar na aldeia é isso que é a minha fala e estamos aí na luta nessas eu sei que a luta é contínua a luta de comunidades tradicionais nunca vai ter fim mas a gente estamos aí tem que estarmos juntos indígenas quilombolas caissara e as populações que lutam pelo seu direito estamos aí juntos os indígenas estão sempre de flecha de coca para estar na luta Obrigado a todos Obrigado Júlio Passar a palavra para a Regina Cadê a dona Regina? Cadê o microfone? Leva lá Jefferson Obrigado Boa tarde Lázaro eu acho que você sentiu aquele dia quando eu fui lá falar com você eu estou falando você você está como excelência o deputado ver o carinho de ver o Júlio falar eu estou emocionada de ver o Júlio falando e ver a Marcela ver a Amanda ver a Jaqueline eu acho que eu nunca pensei de viver um momento desse de ver a gente unido unido de verdade é muito legal querer poder Alexandra gente eu nunca pensei ver minha neta aí no meio de vocês eu estou me sentindo tão realizada tão realizada a Luciana que é a minha mozona né ela é a mozona Gustavo Joaquim né esse chato mas é legal eu estou tão emocionada vocês não podem nem imaginar o presente que vocês estão me dando de todo mundo o Glauco né o Glauco cara o Glauco está aí nervosão aí para falar e era só isso que a gente está precisando aqui essa mansidão todo mundo junto todo mundo partindo parceiro todo mundo unido todo mundo um só juntos seremos um né a gente proteger o que é nosso o Inéia nunca precisou vir plantar um pé de nada na nossa mata está tudo lá a gente sempre soube cuidar a gente soube soube tratar daquilo lá é não judiar deixa a gente pescar o ele falou da faculdade né o Jundiaí Jundiaí é uma potência mas os barcos dele arrastam nossos peixes todinho aí da Bahia da Ilha Grande aqui na nossa Palma carrega tudo só dá barco de lá do Jorge Seife né que é o grande produtor de de pesca lá e eu estou tão feliz com essa mansidão de todo mundo se unido eu não sei nem o que falar vocês sabem que eu grito eu xingo mas hoje eu atingi um orgasmo de satisfação maravilhoso muito obrigado de ver todo mundo junto gente muito obrigado de verdade se a gente se juntar a gente consegue nós vai chegar lá não é assim Lazzarone disse que não existe Caissara agora ele sabe que existe não falei nada disso falou tu falou você não começa a me entregar não o papo é você falou mas eu te amo porque você reconheceu que nós nós exerce só aqueles que cocem o saco e cospe noção não nós podemos viajar nós podemos ter barco nós podemos ter relógio nós podemos ter cordão de ouro nós podemos trabalhar minha mão nós somos gente e a gente somos gente e hoje eu senti que nós podemos Júlia eu estou apaixonada por você eu vou levar você para mim obrigado Regina tá só a dona Regina é a avó da Amanda passar aqui a palavra a senhora Bruna cadê a Bruna a Bruna está ali boa tarde eu sou a Bruna moradora da Praia Grande das Palmas tá primeiro eu quero parabenizar a minha sobrinha Ana Clara e a minha filha porque eu poderia estar em casa brincando de boneca vendo desenho fazendo qualquer outra coisa mas preferiram estar aqui para ter nem que seja um minutinho da atenção de todos nós porque elas vivem os problemas que nós passamos todos os dias e para elas é mais intenso porque elas são crianças elas não entendem a raiz dos problemas elas simplesmente vivenciam elas acordam todo dia 5 horas da manhã para esperar um barco que pega elas no cais às 6 a minha filha por diversas vezes agora não que eu briguei com a escola eu consegui mais ou menos que eles parassem no cais da minha vizinha para pegar minha filha mas por diversas vezes minha filha 5 horas da manhã tinha que passar por dentro d'água para chegar ao cais principal que está todo quebrado também que balança quando o barco encosta com todas as crianças em cima porque eles não têm coragem de construir uma pontezinha uma mísera ponte de madeira nas extremidades da praia onde já tinha uma que já caiu há mais de 5 anos e não tiveram coragem de reformar quero falar aqui também um pouco da segurança da insegurança que nós estamos vivendo não só na nossa praia mas em toda a ilha como a gente já sabe já saiu até em jornais ano passado por exemplo teve um caso de uma turista que foi agredida na trilha do Abraão para Palmas saiu em todos os jornais porque foi uma turista mas poderia ter sido eu indo para a reunião do colégio da minha filha porque eles não deixam a gente ter acesso ao barco da escola nós temos que pegar a trilha para ir em uma reunião e o que acontece o policiamento como a gente sabe tudo é no Abraão o policiamento fica no Abraão o posto de saúde fica no Abraão o corpo de bombeiros sede do INEA tudo fica na Vila do Abraão e para a gente ter acesso a polícia nós temos que ir até a Vila do Abraão e disponibilizar quem tiver disponibilizar a sua própria embarcação para trazer o policiamento até o local como já aconteceu várias vezes com a gente como nós já trouxemos várias vezes o senhor Zanatta os policiais até Palmas para conseguirem resolver as coisas porque eles não têm nem um barco próprio estamos brigando também pela saúde nós tínhamos visita mensal dos médicos na Praia Grande das Palmas hoje a gente não tem mais isso porque também não é disponibilizado uma vez por mês um barco para pegar os médicos levar até a Praia Grande das Palmas já botei o meu barco à disposição que a prefeitura pelo menos arcasse pelo menos com o combustível então quero falar também das trilhas que não temos manutenção para o morador fazer trilha por exemplo quando a gente está com o mar muito grande desde essa semana e é praticamente impossível passar por uma embarcação pela Ponta Grossa que é um canal que a gente tem que passar para chegar à Vila do Abrão e nós passamos um sufoco tremendo eu com a minha filha dentro do meu barco sabe porque senão eu tenho que ir de trilha e como que eu levo uma criança para fazer no mínimo uma hora de trilha sem condições nenhuma porque a trilha não tem nenhum tipo de manutenção tem uma parte que são umas rampas muito grandes de areia que tem que descer se abaixando de bunda desculpa aqui a expressão porque senão você pode cair só corremos várias vezes turista inclusive um com fratura exposta porque escorregou e caiu na trilha sabe a trilha não tem também uma educação não mostra não tem onde você pôr o lixo por várias vezes a gente passa pelas trilhas catando o lixo que é deixado nas trilhas sabe a gente está vivendo um total descaso na Praia Grande das Palmas em relação a isso também quero apontar aqui também sobre os projetos todos os projetos sociais quando chegam até a Ilha Grande ficam esbarram somente no Abraão lá na Praia Grande das Palmas com boa vontade dos moradores tem aqui o Glauco que é um grande incentivador está sempre lá chamando Bruna vamos fazer alguma coisa com essas crianças e tudo mais tentou levar os escoteiros o grupo de escoteiros para Palmas e tudo mais mas esbarramos em uma série de dificuldades que eles não podem chegar à Praia de Palmas uma vez nós organizamos uma atividade com as crianças as crianças as crianças estavam cada um com um pack de plástico cada um com uma definição de lixo para catar um catava papel outro catava metal outro catava plástico e as crianças brincando a esposa dele do Glauco com o maior carinho preparou um lanche para as crianças para o final as crianças fizeram isso ajudaram a gente a limpar a praia brincando e nesse momento passou um turista e chorou se emocionou muito nós temos o vídeo gravado para provar eu tenho o Glauco tem com essa atitude uma pequena atitude de conscientização sabe que nós temos que fazer conta própria porque nós estamos lá realmente abandonados largados da própria sorte isso que acontece não tem nenhum tipo de conscientização ambiental está aqui meu marido que é Caissara foi cinco anos por cinco anos ele foi guarda-parque no INEA quando as coisas funcionavam efetivamente que tem o maior cuidado de parar às vezes o barco no meio do mar para catar uma garrafa pet que tem o maior cuidado de quando a gente sai com o nosso barco cheio de turista porque nós administramos uma pousada na Praia Grande das Palmas quando sai com o nosso barco com os nossos turistas a gente tem o maior cuidado de informar por favor não tire a estrela do mar não leve ela à superfície entendeu não deixe lixo tudo mais então a gente tem esse cuidado só que o turismo em massa não tem o mesmo cuidado também tá então é isso tem vários 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 outros pontos que devem ser tratados também mas pelo curto tempo também eu procurei resumir da melhor forma obrigado obrigado Bruna então o último inscrito aqui o senhor Lucas assessor do deputado Flávio Serafini Oi boa tarde vou apresentar eu sou o Lucas sou assessor deputado Flávio Serafini do PSOL também membro da comissão de defesa do meio ambiente da LERJ na verdade é só uma apresentação aqui que a gente desde o começo do mandato a gente está nessa luta junto com as comunidades tradicionais do estado do Rio de Janeiro essas comunidades que vêm sofrendo ameaça de tomada dos seus territórios ameaça das suas formas de reprodução de vida da sua cultura e não é só aqui em Angra Paraty é também na Baía de Guanabara Baía de Zepetiba Maricano Rio de Janeiro como um todo esse modo de desenvolvimento predatório vem ameaçando essas comunidades e criminalizando ele é muito mais danoso ao meio ambiente e ao mesmo tempo criminaliza aquelas comunidades que várias falas já colocaram isso aqui não vou ser repetitivo são essas comunidades que são as mais capazes de manter o meio ambiente equilibrado e tudo mais porque fazem parte dele enfim aqui na região a gente Amanda colocou também do projeto da privatização da Ilha Grande mas que por hora parece um pouco suspenso mas tem que pensar na Baía como um todo são são todas praticamente várias praias privatizadas que já foram que tomaram os territórios dos caissaras originais então isso também tem que ser sempre colocado tem que ser sempre cobrado a Marcela falou também da ausência aqui do Ministério Público eu acho que a audiência acho que talvez tenha ficado prejudicada um pouco pela ausência das instituições dos órgãos que foram sim convidados acompanhando junto à Secretaria da Comissão e lamento muito que eles não tenham vindo principalmente o INEA o parque os gestores do parque lá da se o INEA está aí eu gostaria que ele respondesse alguns questionamentos que foram aqui colocados e claro que se insira também no grupo de trabalho que o deputado está propondo para a resolução dessas questões que tem muitas questões aqui que envolvem a INEA e também coloco o mandato do deputado Flávio Serafini à disposição para compor esses grupos de trabalho por fim uma coisa bem específica que a Regina tinha pedido para colocar que a Bruna já tinha falado das trilhas eu dei lá sobre respostas ao INEA a gente oficiou documentou a falta da qualidade de acesso às praias e queríamos uma resposta se existe já que tem uma representação aqui do órgão se existe algum plano de requalificação dessas trilhas em algum curto período porque o da ENEL a resposta já foi esclarecedora que para Palmas não parece que tem nenhum projeto nem estudo não obrigado obrigado passar a palavra ao senhor Pedro Hugo Fernando Lardosa não é ele? Lardosa passar a palavra ao comandante obrigado ver se está funcionando oi primeiro boa tarde a todos gostaria de agradecer a oportunidade dessa tarde de entender o o motivo dessa audiência pública acho que todo todo o trabalho tem que ser revisado tem que ser escutado justamente para a gente melhorar eu escutei aqui a questão da maricultura e no intuito de equalizar também a questão do entendimento do assunto eu senti falta da questão do nadopor da marinha porque a maricultura também tem que ter um nadopor da marinha justamente para não fechar praias e não causar nenhuma insegurança na navegação hoje a gente já tem no nosso site uns 35 pontos que estão regulamentados e aí se tiver mais algum gostaria que vocês passassem para a gente justamente não ter a questão da insegurança e fechamento de praias tornando-las privadas o outro ponto na questão da denúncia eu não sou nem um pouco reativo se tem uma denúncia a gente tem que investigar se não foi investigada justamente tem que identificar o ponto onde foi o erro mas com relação ao seu caso específico se foi por e-mail quem responde sou eu então não tem nenhum telefônico é por e-mail sou eu que respondo todos e não tem nenhum na minha caixa depois se você quiser a gente pode conversar tá bom obrigado obrigado comandante sempre bom eu vou passar então a palavra ao Fernando eu acho que é só para fazer uma fala sobre essa questão das trilhas eu acho que era importante o Inéia Fernando Lardosa a Regina te entregou hein Fernando deputado depois eu gostaria de responder o comandante obrigado estamos chegando ao final aqui eu preciso entregar o plenário senhor Fernando boa tarde deputado boa tarde a todos eu fui chamado meio que de de relance para esse evento aqui e especificamente sobre o questionamento das trilhas acredito eu que o gestor do parque estadual dele é grande ele deve ter isso no seu cronograma de trabalho com relação a parte de melhoria de trilhas eu não tenho essa informação no momento para poder passar entendeu mas eu posso anotar e depois fazer o retorno da informação para vocês lá no no gabinete se oficiou a quem mas qual setor a presidência é de repente já tem um mês pode ser que já tenha chegado lá aos conhecimentos do gestor do parque mas de qualquer jeito se você quiser depois a gente troca contato aqui a gente eu faço o contato direto com o gestor do parque e a gente procura dar uma resposta e passar até para o deputado também para poder ficar sabendo tá bom obrigado obrigado agora todo mundo levantou a mão agora esquentou a audiência pública mas eu vou falar uma coisa no finalzinho né seus 45 segundos do tempo eu dei eu dei acho que quase uma hora para as pessoas se inscreverem não vi ah o senhor Gustavo Berna o senhor Gustavo Berna não escreveu cadê os nomes não botou não boa tarde eu acho que eu repeti só para lembrar eu repeti mais de uma vez que era para procurar o Jefferson que estava ali para falar não falei não falei uma não falei mais de três quatro vezes aqui tem grande ainda bem que está gravado e falo de novo quem quiser falar eu vou dar oportunidade nós temos que entregar o plenário aqui às 16h30 então eu quero só pedir o seguinte quem quiser falar o Jefferson está ali é a última vez que eu falo para ninguém dizer que eu não falei daqui a pouco ainda vamos chamar de democracia Jefferson levanta a mão por favor quem quiser falar que o Jefferson vai pegar o nome para a gente não ficar Jaqueline você quer falar também que beleza vai ter direito levanta a mão por favor Jefferson vai lá por favor pode falar por favor boa tarde eu vou ser breve quero parabenizar a audiência pública particularmente a comunidade de Palmas que vem se mobilizando há um tempo para que ela acontecesse presidente eu queria reforçar uma preocupação que atinge Angra dos Reis todo e particularmente a Ilha Grande que é a questão da eletrificação eu fico impressionado com uma empresa de concessão pública não se fazer presente numa audiência pública como essa eu queria registrar isso fala tanto em privatização principalmente num momento de eleição como esse a gente privativa os serviços paga caro e a empresa não se dá o trabalho de mandar um representante para uma audiência pública como essa chamada pela comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa do Estado da qual ela é uma prestadora de serviços então eu sugiro o presidente se eu entendi o encaminhamento que essa comissão que vai ser formada seja recebido pessoas da comunidade de Palmas do Fórum de Comunidades Tradicionais do Fórum de Contra-Privatização da Ilha Grande para se reunir com essa empresa porque eu vou ser muito franco nas minhas palavras eu não acredito nos prazos que ela entregou para o senhor nós estamos batendo nessa questão da eletrificação aqui na Ilha Grande há anos e eu estou falando nós não é só a Sapeda qual eu faço parte não eu estou falando de presidente da Câmara de prefeitos de autoridades e a empresa sistematicamente enrola desprotela engana a população e as autoridades eu acho que isso já deu e não podemos mais tolerar e no meu ponto de vista essa audiência pública se não produzir resultados muito concretos ela vai ser uma boa audiência pública mas a gente vai ter que fazer uma nova audiência pública daqui a pouco então a minha proposta é muito simples que nesse grupo de trabalho sejam integrados pessoas da comunidade e seja convocada essa empresa para que esses prazos se eu entendi o que o senhor falou quando o senhor leu o ofício teria o prazo de novembro para iniciar a obra que chegaria a Palmas maravilhoso nós estamos em setembro só que simplesmente eu não acredito eu vou ser muito franco então minha proposta e isso eu estendo a proposta em relação a energia elétrica para Ilha Grande com essas pessoas mas duas questões foram centrais nas falas que eu ouvi daqui da comunidade a questão da educação e a questão da saúde a questão estou considerando que as questões relativas a CAES e outras coisas o secretário da pasta está aqui que é o senhor Wagner então acho que tem um poder público presente ele certamente vai se manifestar a respeito mas em relação a educação e a saúde eu lamento não sei se o nobre vereador presidente da Câmara ou algum assessor dele está presente para encaminhar mas me parece porque uma audiência pública ela vai do início até o final não é isso? eu gostaria que a Câmara dos Vereadores aqui uma comissão da Câmara que são várias comissões públicas que uma Câmara de Vereadores tem nomear-se uma pessoa para acompanhar a discussão relativa à educação e à saúde porque uma audiência pública ela tem que ser efetiva essa é uma casa do povo as pessoas saem das suas casas vem gente de longe para cá para expor as suas mazelas mas não é para fazer um desabafo é para resolver questões e nós precisamos ser efetivos na resolução dessas questões obrigado obrigado Rafael passar a palavra a Jaqueline boa tarde parabenizar a comunidade de Palmas e a comissão de direitos humanos da LERJ de meio ambiente da LERJ e é muito interessante a gente ver dois parlamentares de ideologias diferentes mas atuando no caso e ainda fortalece ainda mais esta comunidade a vista que a gente tem o PSOL e o MDB atuando nesse caso nessa audiência pública de hoje então acho que a gente sai daqui duplamente fortalecido de entristecer a forma que a Ilha Grande está sendo tratada em nosso município tudo bem que nós temos um representante do governo municipal mas a Casa Civil muito pouco comparece ou se faz presente e aí até renegando o próprio partido deputado porque o MDB dirige o executivo do nosso município e nem assim atende ao chamado do próprio partido então é de preocupar a forma que estão lidando talvez estratégico porque o descaso leva a privatizações a fechamentos então a gente já passou isso com uma empreitada do MDB na pessoa do secretário de meio ambiente na época André Victor tentando privatizar Ilha Grande construímos um fórum esse processo está um pouco de lado e hoje a gente tem essa grata surpresa de receber o partido tentando fazer um outro olhar que é mais interessante e mais produtivo para nós população da Ilha Grande e da cidade então pensando no ah e agradecer a Câmara né a gente teve aqui numa última audiência pública onde a gente eu, Júlio, Marilda denunciamos o quadro abusivo que ainda se encontrava nessa parede dos jesuítas catequizando os nossos indígenas e ele foi retirado a gente pede uma salva de palmas para essa conquista dos provos tradicionais dessa cidade que essa Câmara se ela não fizer nada até o final do seu mandato isso já foi uma grande coisa retirar esse quadro infame dessa parede nossa empreitada continua na cruz ela vai sair também porque se é uma casa do povo é laica né eu sou do candomblé um banda outro é evangélica então a gente mais uma vez falando para a Câmara aí para a TV a gente agora está esperando a retirada da cruz não é por nada é porque é laica né e aí dizer essa comissão ela tem que ser contemplada que já os grupos que atuam na Ilha Grande né fiquei triste Regina cadê o conselho da Ilha Grande que foi um conselho que saiu das audiências públicas no momento de privatização da Ilha Grande onde a gente foi uma uma proposta de quase todas as praias e ele não se faz presente um grupo saiu à frente novamente o Abraão com a Praia Grande que são as praias principais o deputado já entendendo como é que é essa coisa da Ilha Grande que é o Abraão Praia Grande aqui de frente Gerassatiba saíram na frente fundaram um conselho e esse conselho não atua na Ilha Grande toda é Itaquipal mas sozinha chamando uma audiência pública então deputado além desses outros movimentos que o Rafael citou a Ilha Grande tem dois grupos que já contemplam a organização popular caissara talvez ampliar a participação que é o conselho da Ilha Grande e o GT da Ilha Grande que é um grupo de trabalho formado entre caissara as entidades e o governo municipal então acho que esses dois grupos eles tem que estar participando nessa discussão para trazer a participação popular e caissara para esse debate e dizer para os dois parlamentares assessoria o parlamentar que está aqui assessoria que estão presentes assim não tem como mais esperar senão a gente ou isso vai virar um grande esgoto e aí vai ser muito mais fácil privatizar e vai ficar feio para vocês terem participado dessa situação terem levantado problema terem vindo até aqui e não dar um encadeamento um pouco maior e um pouquinho mais eficaz já que as autoridades municipais estão se omitindo de forma vergonhosa e talvez estratégica tá deputado parabenizar também por ter deslocado nesse período confuso complicado para vocês que estão né está aqui conosco discutindo um problema para além de eleição tá ok então dizer isso Vitória atentar o conselho da Ilha Grande e ao grupo de trabalho da Ilha Grande para se incorporar nesse grupo técnico aí que vai ser fundado que com certeza vai dar um outro olhar para a Ilha Grande tá ok obrigado obrigado Jaqueline passar a palavra ao senhor Flávio boa tarde sou o Flávio sou o Caissara cumprimento a casa cumprimento o seu deputado aqui eu tenho a resposta aí não me fala nada sobre Palmas eu queria só saber porque no Xingu tem luz e em Palmas não tem só queria saber sobre isso no Xingu tem luz mas cadê o projeto de luz para todos em Palmas até então Palmas me parecia terra do nunca terra que não fazia parte da prefeitura não fazia parte do município de Angra dos Reis onde as pessoas vêm de fora e fazem o que querem e aí não tenho resposta concreta só queria a resposta algum representante da Enel aqui por favor felizmente a Enel não veio mas eu costumo dizer que sou brasileiro não desisto nós vamos montar esse grupo de trabalho se eles não vêm na nossa audiência a gente vai até eles para questioná-los lá sem problema nenhum não tenho menor não tenho a menor vaidade de procurar o senhor Guilherme Brasil que vive nos procurando na Assembleia Legislativa quando é o interesse da empresa eles vão lá para fazer a aprovação para fazer as questões da empresa e eles vão nos receber e eu vou solicitar uma audiência com o senhor Guilherme Brasil que foi quem encaminhou esse esse ofício para que ele possa nos dar essa resposta no grupo de trabalho que nós vamos formar passar a palavra ao senhor Zaganelli depois ao senhor Antônio e aí finalizamos com o secretário Wagner Ana Clara posso falar? Ana Clara quer falar também pois Ana Clara vamos lá cadê o não a pequenininha quer falar nossa futura cidade futura futura pela lei você sabe que pela descrição de cidadão equivocadamente no dicionário cidadão é aquele que vota pode ser votado no dicionário Aurélio mas hoje numa maior no maior entendimento numa ampliação do que é cidadão vai muito além e a gente já sabe que na idade delas podem sim exercer sua o seu direito então nós vamos dar o direito das crianças de falarem na audiência pública botar a Ana Clara para falar ela que pediu tá gente ninguém forçou não falou pai a mãe a filha boa tarde boa tarde meu nome é Ana Clara Rodrigues eu moro na Baía de Palmas e o que eu queria para a Baía de Palmas era luz por causa que lá não tem luz e tipo assim a gente não pode ver televisão essas coisas assim por causa que lá não tem luz aí a gente também queria também o barco da saúde como falaram por causa que às vezes tem pessoas mesmo que tem que pagar o transporte para ir para o posto de saúde que só tem no Abraão e também sobre o barco da escola que tinha dois barcos da escola um para o estado e um para o município sendo que o do estado foi retirado e está todo mundo junto e o barco está apertado e tem vezes que quando chove não dá espaço para todo mundo e às vezes molha mais dentro do que fora do barco não tem tipo assim espaço para todo mundo o barco fica super lotado e e tem muita gente o município e o estado fica todo mundo junto e fica super lotado o barco e faz, faz muito frio chove quando chove no barco o barco fica pingando e fica tipo assim não dá espaço para sentar tem vezes pessoas que vão em pé do barco por causa que não tem como ir sentado por causa que é tudo lotado é e um mas eu tenho um banheiro no barco deixa ela falar gente eu também queria luz para palmas por causa que tipo assim um monte de lugares tem luz e em palmas não tem por causa que deveria ter luz lá em palmas mas infelizmente não tem e eu queria muito que tivesse por causa que eu poderia assistir tv o dia todo essas coisas assim só que aí eu não posso por causa que não tem luz o dia todo e lá em casa é esse é um restaurante e tipo assim tem que ficar toda hora ligando o gerador para bater frizz e tudo mais aí fica meio chato entendeu aí tem que ficar ligando o gerador toda hora aí tem vezes que o gerador tem que desligar cedo por causa de diesel e tudo mais então é isso a senhora Miriam é um inscrito está nascendo escreveu não logo avisando que não escreveu depois fica parecendo que sou maluco só para xingar o boa tarde meu nome é Miriam eu moro em uma comunidade caissara do continente que é a Praia Vermelha gostaria de registrar aqui que assim como a Ilha Grande não é só Abraão existem muitas comunidades caissaras no continente que não tem visibilidade pelo poder público então eu queria deixar registrado aqui que essa comissão esse grupo de trabalho que foi formado a partir dessa audiência que olha para as nossas comunidades do continente que estão sendo aí devastadas teve-se território expropriado desde a construção da Rio Santos então nós existimos nós estamos no continente também sofremos todas as consequências das comunidades da Ilha Grande e com o pessoal do quilombo dos indígenas então eu queria que vocês olhassem também para nós que estamos no continente eu também queria registrar aqui que eu lamento ter essa plenária com poucos representantes das comunidades tradicionais acho que teve um problema também de divulgação dessa audiência a informação não chegou a todos eu acho injusto deixar essa responsabilidade só para a comunidade de Palmas de convidar as comunidades o poder público foi convidado recebeu o convite foi tudo de forma oficial mas nós enquanto comunidades tradicionais ficamos sabendo da audiência de forma não oficial ou porque viu algum grupo alguém compartilhou então a informação não chegou a todos então eu não vou ser repetitiva aqui a Marcela já colocou bem quais são as demandas da nossa pasta também lamento não ter nenhum representante da Secretaria de Educação e nem Secretaria de Saúde e que a gente possa trabalhar aí a partir dessa audiência todos nós juntos assim como o pessoal da Ilha Grande o pessoal do continente e como a audiência foi chamada situação dos povos tradicionais da Bahia e da Ilha Grande eu acho que essa audiência aqui está pouco a desejar qual é a proposta porque a gente não tem todo esse público aqui representado eu não vi nenhum representante aqui disparatido por depúblico principalmente a gente só tem o pessoal do fórum que está aqui acompanhando a gente então só para a gente tomar cuidado um pouco com a divulgação que é um tema muito importante para a gente mas infelizmente a comunicação não chegou a todos obrigado Regina depois você fala meu amor deixa depois você todo mundo vamos passar a palavra aqui para o senhor Jackson um pouco tardio mas sem tempo então queria agradecer ao evento a André Lazzaroni toda a construção do evento falar que nós também estamos repudiando toda essa negação do Estado de direito para com essas comunidades desde que se refere a luz elétrica até o CAIS educação e tudo mais a gente está muito atrasado deputado a gente deveria estar aqui agora falando de quando que seria a titulação dos quilombos as regulações fundiárias das comunidades caissárias por exemplo está falando aí de escola de primeiro segmento de banheiro no arco então nós estamos muito atrasados o Estado tem essa carência para com o nosso povo e esse compromisso tem que ser assumido de verdade eu vou mais me ater aqui na questão da comissão acho que é importante fiz aqui uma citação Ministério Público Federal Estadual é importante estarem nessa comissão a Marinha que está aqui inclusive as defensorias públicas da União e também do Estado a Prefeitura a Câmara o INEA que também acho que o Lardosa está indo aí e o ICMBio juntamente com os movimentos sociais as comunidades tradicionais e as comissões da LERJ se tiverem outros melhores ainda porque assim geralmente a gente pactua muito as questões com os políticos principalmente de campanha e depois as coisas se dissolvem se o Ministério não acompanhar isso e se a gente quanto movimento social não estiver fazendo o uso da cidadania do exercício do poder e o poder é do povo a gente não caminha muito agradecer demais a companheira Vitória a avó dela todo o pessoal o Badeco a Badecaiada da Ilha Grande todo mundo que está aqui presente com compromisso grande de que a gente tem essa real defasagem essa dívida do Estado brasileiro democrático de direito essa falsidade que nos impuseram até hoje de a gente estar construindo dignidade não é só direito mas dignidade o mínimo para aquele povo da Ilha Grande acho que a luz elétrica é um direito muito importante nós lutamos muito pela nossa como já foi falado e a gente está disposto a lutar junto com vocês enquanto fóruns de comunidades tradicionais vamos enfrentar mesmo e vamos construir mas construir aqui na base sólida concreta olhando para o território não apenas atrás dos gabinetes das políticas que geralmente são políticas hegemônicas e conservadoristas tá bom? Obrigado obrigado Jackson essa palavra para o Antônio pedindo para ser boa tarde meu nome é Antônio vou representar aqui a vida histórica de Mamucaba sou marinheiro trabalho com turismo náutico e nós temos uma praia lá que está dentro da APA área de preservação ambiental onde 70% dela 80% está dentro da APA e as pessoas frequentam nós temos uma ilha lá em frente chamada Ilha do Sandre são duas praias onde nós não podemos desembarcar pescar nadar entre outras coisas nada não pode fazer nada mas tem gente que mora lá tem construção tem tudo e é a única praia que nós temos que levar o turista lá toda vez que a gente leva o turista lá a gente está correndo o risco de ser multado até preso como já aconteceu com amigos nossos lá isso é só uma ocasião porque nós são ali em frente são oito ilhas entre uma liberada para pesca que está a mais ou menos uns 30 km da costa e essa outra que tem praia o restante só pedra aqui em Angra nós temos dentistas botinas cataguases lago azul abraão entre outras liberadas eu tenho que sair da vila histórica para trazer o turista aqui em Angra porque lá eu não posso levar o turista porque a Isaac Tamois multa apreende barco eu vou contar até uma história aqui bem rápida aqui do rapaz que mora lá pescador caiçara desde quando eu conheço ele desde criança a mão do cara é calo puro a rede dele foi apreendida foi tocado fogo na rede dele tá foi levado a Paraty o rapaz e eu acho que muita gente já conhece essa história aqui que covardia porque ele não sabe fazer outra coisa a não ser pescar eu trabalho com barco ele pesca e o Isaac Tamois anda fazendo essa essa autuação lá constantemente e existem peixes de passagem vou contar bem rápido é que é o caso do cavalo sororoca peixe de passagem as pessoas corrigam em volta da ilha são apreendidos são multados peixe que aparece ali uma vez por ano que é o caso do peixe-porco o peixe-porco aparece em cada ilhazinha ali ele fica ali um mês dois meses o pessoal estão pescando lá o Ibama vem o Ezequio multa os caras apreende barco a multa é por quilo de peixe seu deputado é por quilo cada quilo lá deve dar uns 20 a 30 reais o quilo do peixe o pescador não tem condição disso onde 60 a 70% da população brasileira está desempregada onde a pessoa vai lá comprar pegar um peixinho para comer vai ser autuado poxa é brincadeira isso tem que ser bem revisto já fizemos várias reuniões lá na vida histórica e até hoje nada acontece não é a primeira nem a segunda não aqui tem representante aqui que estava na reunião comigo você já participou de várias reuniões na vida histórica e nós estamos sofrendo com isso poxa pelo amor de Deus gente vamos olhar isso aí porque ó o pessoal do Ibama o Ibama não meu Deus é os biólogos os biólogos cara tem que dar uma estudadinha no peixe o sambaro ele dava uma vez por ano no inverno ele agora ele dá um ano inteiro ele virou peste se você jogar uma guimba de cigarro ele come ele come qualquer tipo de peixe ele acaba com os outros peixes que estão procriando ali mas ele não pode ser pego porque ele está dentro da área cara a gente está pegando peixe para comer ou até mesmo outras pessoas para vender pescaria de linha pescaria de arpão isso não vai acabar com peixe nunca se tiver um cardume com 100 roubalos daqui o cara vai com um lá vai matar um o restante vai tudo embora não vai acabar nunca agora se matar 5 toneladas 10 toneladas 20 toneladas vai acabar isso é minha indignação o nosso rio Mamucaba está praticamente poluído onde eu caçava peixe lá direto hoje eu não tenho nem coragem de entrar dentro do rio o rio está morrendo de tanto esgoto que as pessoas jogam lá lixo isso é um absurdo gente então essa é minha indignação a gente precisa de ajuda se tiver alguma pessoa que queira fazer uma reunião com o pessoal lá da Vida História que faça por favor nós estamos precisando de ajuda eu preciso pagar o meu barquinho que eu comprei 50 vezes para fazer trabalho é brincadeira eu preciso de ajuda gente eu e a nossa comunidade muito obrigado viu obrigado Antônio Zaganelli vou ser bem bem rápido eu gostaria de fazer algumas considerações primeiramente queria falar para a Jaqueline senhora Jaqueline quando eu estava falando eu fui interrompido e eu queria pedir desculpa a senhora e a todos os presentes se eu atrapalhei de alguma forma a audiência não foi a minha não tive essa intenção tá bom gostaria que a senhora aceitasse a minha desculpa primeira coisa segunda coisa também foi falado que a gente está trazendo um projeto pronto para ser colocado para para a comunidade também não não é verdade nós estamos aqui apresentando um anteprojeto para apreciação da audiência pública se a audiência pública entender que é válido será muito bacana para todo mundo meus filhos já estão todos criados e formados nós do instituto não temos nenhum interesse a não ser ajudar a nossa comunidade então também gostaria deixar claro isso terceira consideração é que o nosso instituto é um instituto bem só faz o bem a gente não faz mal para ninguém entendeu então eu quero que vocês saibam disso nós estamos aqui com a melhor das intenções para colocar uma tecnologia um conhecimento de trabalho na área social cultural científico e para disposição da comunidade então era isso que eu queria colocar queria também falar com o comandante que eu trabalhei com os almirantes durante 17 anos e um do e o percussor do nosso instituto foi o almirante Maximiano da Fonseca trabalhei 17 anos e eu aprendi muito com ele e o nosso projeto é no mar e ele sempre pediu para que a gente respeitasse todas as leis da marinha então comandante o senhor pode ter certeza que o nosso instituto ele faz tudo dentro da lei nós temos orientação nós damos orientação todos os pescadores para fazer as suas fazendas marinhas dentro da legalidade que tem a aprovação do INEA que tem a aprovação do 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 IBAMA nós fazemos parte do conselho consultivo do ICMBio nós não fazemos nada errado nós tudo que nós fazemos é dentro da lei o senhor pode ter certeza que o senhor tem um amigo é o nosso instituto tá bom obrigado Zé Ganelli finalmente finalmente e mais importante eu gostaria de dizer também o seguinte que nessa audiência foi falado muitos problemas mas eu quero que vocês entendam que uma solução que nós estamos apresentando é o projeto da Universidade do Mar então a gente não resolve todos os problemas mas na área de educação se nós construímos uma Universidade do Mar eu acredito que será muito importante para toda a nossa comunidade e finalmente queria dizer para o Glauco se ele precisar fazer uma fazenda marinha para ajudar a sua comunidade lá de Palma o Instituto vai fazer essa doação com você poderemos trabalhar poderemos trabalhar também com artesanato poderemos trabalhar também com fabricação de lanterna japonesa em suma estamos à sua disposição tá bom? muito obrigado 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 Zé Ganelli e o Wagner para finalizar e a gente poder que eu tenho que alô mais uma vez boa tarde a todos deputado só uma uma consideração nós estamos aqui há mais ou menos duas horas e meia e tratando de assuntos da Bahia e vejam a complexidade que nós dos assuntos que nós discutimos aqui nesse tempo e o desafio para o serviço público atender a todas as demandas a contento nós estamos em um ambiente aqui que nós temos talvez 100 pessoas e vocês vejam quantos apontamentos e quantas questões a serem resolvidas então eu quero dizer para os senhores que da mesma forma que os senhores enfrentam problemas nós em muitos momentos também enfrentamos para poder atender a demanda de todos em todos os locais dessa cidade que uma cidade que tem 95 quilômetros de extensão de uma ponta a outra nenhuma outra cidade do município tem uma complexidade de ter uma ilha como a Ilha Grande e os desafios que ela apresenta em cada praia no sentido de mantê-las limpas de mantê-las seguras de mantê-las com saúde e de mantê-las com educação então não é o ideal é o que nós buscamos eu garanto aos senhores que a administração pública o administrador público e eu respondo por mim e falo pelo governo do nosso prefeito Fernando Jordão em nenhum momento ele tenta não atender as demandas que chegam até nós só que muitas vezes nós temos as limitações que são naturais ao poder público a Vitória por exemplo ela me procurou no ano passado e eu tenho pessoalmente uma dívida com ela que eu falei para ela que a primeira praia a primeira o primeiro casco que eu arrumaria em 2018 seria o da Prédio Palmas então pasmem os senhores desde dezembro nós estamos tentando uma licitação pública que foi cancelada três vezes pelo TCE e que nós conseguimos agora em agosto a liberação para poder fazer a compra do material então vejam a complexidade do que se dá na questão burocrática e no cumprimento das leis internas que você tem que cumprir para atender uma simples demanda eu tenho recurso não consigo comprar madeira para atender a praia pela questão do tribunal de contas do estado que impugna um detalhe técnico ou outro de uma licitação e assim ocorre para todas as áreas em todos os setores do serviço público a complexidade é muito grande e eu queria dar uma notícia eu estava falando aqui com a Vitória que hoje nós recebemos além do custo para os senhores ter uma ideia só o carro de Santa Luzia ficou em 1 milhão e 600 mil cruzados 1 milhão e 600 mil reais desculpem desculpem 1 milhão e 600 mil reais só entreguei a idade só a compra das madeiras para a conclusão do carro de Santa Luzia então nós temos também dificuldades orçamentárias mas o que eu quero dizer é o seguinte a notícia boa que foi feita a licitação nós estamos adquirindo as madeiras para poder estar atendendo as comunidades da forma que elas necessitam são 46 cais que nós temos mapeados todos eles com todas as dificuldades que tem cada um fotografados e com o que é necessário ser feito em cada um deles que o nosso engenheiro já teve campo e mapeou todos e também a questão das comunidades do Quilombola nós também temos uma notícia boa por acaso essa semana eu estive visitando o Quilombola estive com a senhora Marilda lá com o Valmir enfim com as pessoas do Quilombola nós fechamos um convênio com o INCRA que é na questão para regularizar as terras e ver quem está precisando de apoio nós fechamos um convênio com o senhor Carlos Castilho com o superintendente federal do INCRA tem cerca de três meses que o nosso prefeito assinou esse convênio então também vai ser uma necessidade que nós vamos procurar e estar atendendo quanto à questão da Universidade do Mar eu queria dar parabéns ao Zaganelli ele é um guerreiro um visionário o fruto do que é produzido lá no IED BIG são as vieiras que são geram emprego renda para a comunidade caissara nós temos concursos que estão sendo discutidos junto com a AMBIG que são cursos que vão atender exatamente a comunidade caissara aos povos da Ilha Grande enfim para não me alongar que os assuntos são vários são extensos eu quero dizer aos senhores que a nossa Secretaria de Agricultura Aquicultura e Pesca está à disposição de cada um dos senhores de portas abertas para ouvir as demandas e na medida do possível nós atendermos nós não temos nós temos um compromisso com a comunidade com a sociedade eu sou cidadão angrense eu quero o melhor para a minha cidade quero o melhor para as nossas comunidades vocês podem ter certeza disso eu acredito que nenhum administrador público deseje o mal de uma comunidade a qual ele administre nós temos conflitos muitas vezes dificuldades muitas vezes mas buscamos sempre o entendimento da minha parte estou de portas abertas a fim de atender a todos e que o que for possível para a nossa Secretaria para o governo eu acredito que nós vamos procurar atender as demandas que foram levantadas aqui para a Secretaria de Saúde para a Secretaria de Educação estão todas anotadas e serão encaminhadas as determinadas secretarias a todos muito obrigado uma boa tarde obrigado Wagner quero agradecer mais uma vez a Câmara de Vereadores agradecer a todos vocês que ficaram até agora agradecer os nossos telespectadores também a TV Câmara aqui de Angra dos Reis agradecer a todos que falaram que colocaram saiu daqui com uma visão mais ampla do que quando cheguei nós através do Gustavo nós vamos estar encaminhando vamos mandar um e-mail para todos que vieram aqui que deixaram o nome para fazer parte do grupo de trabalho porque um grupo de trabalho o nome já diz é um grupo de trabalho é para trabalhar é para conquistar é para caminhar nem todo mundo vai poder participar então é importante nós vamos convidar e aqueles que queiram participar serão muito bem-vindos no grupo de trabalho que será criado pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente eu espero que a gente consiga resolver essas demandas algumas das demandas ou todas as demandas que foram aqui colocadas gostaria de ter uma varinha de condão para resolver não tenho gostei muito de participar eu estou nessa área há muitos anos a minha questão ambiental é é a minha paixão é a minha praia e eu fico muito feliz de ver essa audiência pública cheia até essa hora é muito difícil normalmente as pessoas vão esvaziando depois que falam mas todo mundo ficou até o final muito obrigado a todos declaro encerrada essa audiência pública e o senhor Gustavo Berna vai estar encaminhando o e-mail obrigado aplausos aplausos